O primeiro conjunto de registros, ricamente produzidos durante milênios, representando o primeiro grande esforço humano de fazer bom uso da sua natureza psíquica foi transformado em verdades, em mentiras, em mitologia. Então, os primeiros registros que nós arduamente produzimos enquanto raça pensante com o passar dos tempos foi transformada em antiga, em coisas verídicas, e nós, portanto, homens e mulheres desses tempos modernos, olhamos para o passado humano e achamos que tudo aquilo lá de estranho que se conta a respeito de figuras que conviviam aqui na Terra com outras figuras, não menos estranhas, num tempo anterior ao próprio surgimento do ser humano como a gente conhece. Nós achamos que isso tudo é mentira, apesar de isso tudo estar registrado. Quem é que disse que isso era mentira? As religiões que surgiram, exatamente como sendo o segundo grande momento do lento processo de evolução do pensamento humano, já que a primeira grande etapa foi essa, de reunir as informações através primeiro de tradições orais, como a gente vai ver hoje, depois com o advento dos alfabetos por escrito, mas até aí não tinha religião. Até aí não existia religião nos moldes como hoje nós conhecemos. Essas religiões que hoje aí estão, elas destruíram a credibilidade dos registros antigos, chamando-os de mitológicos, e só aqui com essas religiões é que o conceito de Deus apareceu, porque antes essa palavra nem existia. Ou seja, no tempo das mitologias, se você olhar as mitologias originais, não há uma só que fale essa expressão Deus, não existia. Todas elas falam entes poderosos, entes e disso, demônios, superdemônios, demônios bons, demônios não tão bons assim, demônios estranhos, demônios sábios, demônios dementes, anjos bons, anjos estranhos, anjos disso, anjos daquilo. Quando a expressão Deus surgiu, tudo isso aqui foi transformado em deuses, mas tidos como não reais. E assim, se no primeiro momento os registros mitológicos formam a primeira etapa da evolução do pensamento humano na busca de compreender a vida, as religiões aparecem numa segunda etapa, acabando com a credibilidade da primeira e entronizando o quê? A fé, a crença. Não mais a preocupação pela busca intelectual de registrar os fatos, mas sim de entender os fatos já descritos nos painéis das mitologias que se transformaram em religião como sendo questão de crença e de fé. E aqui as mitologias já morreram. E o terceiro passo, ou a terceira etapa desse lento processo do caminhar humano, é quando isso que a gente chama de filosofia, ciências, ou seja, da racionalidade humana, aparece. Aí, sim, essa etapa, sim, olha para trás, acha estranho a crença religiosa e mais estranho ainda as mitologias antigas e esse novo patamar desse lento processo de evolução vertical do pensamento humano, olha hoje lá para trás, achando tudo isso mentira. Qual é o drama? O drama é que esse terceiro degrau dessa escala, ou essa terceira etapa desse processo, surgiu numa circunstância histórica em que a Terra não mais era visitada pelos três seres que apareceram descritos nas páginas dos livros religiosos e, muito menos, a Terra era também visitada por aqueles seres estranhíssimos descritos nas páginas das mitologias e por isso que nós, homens e mulheres, tidos como, entre aspas, modernos, nos achamos a repimbota da parafuseta, vocês sabem o que é isso, eu também não sei, mas é quem se acha muita coisa, achando que sabemos muita coisa quando parece que lá atrás existia um momento muito mais maluco e rico aqui na Terra do que esse que nós estamos vivendo, maluco por quê? Porque do mesmo modo como hoje nós não compreendemos nada do que estamos vivendo, nós com o tempo passados também não compreendiam, mas lá era mais rico porque não existia só uma espécie pensante, existiam várias e nenhuma conseguia dominar a outra. E nesse tempo, nós, os humanos, éramos só, abrem aspas, animais de estimação dessas espécies mais poderosas. Aí hoje, 10, 20, 30, 40 mil anos depois, todo esse contexto de raças, entre aspas, poderosas, desaparece, sobramos nós aqui. A gente olha, não vê nada, mas vê o quê? Cidades megalíticas construídas no passado que ninguém consegue explicar, que nem a própria engenharia que hoje nós produzimos com a tal ciência que construímos, consegue reproduzir cidades dos mesmos padrões. Nós não temos guindastes ainda para erguer pedras que estão lá em Baalbeck, no Líbano, em outros lugares aqui na América do Sul. Mas elas estão aí, alguém as colocou de modo a construir templos e nós vamos vivendo, dizendo, ah, isso algum dia alguém vai explicar ou encontrar uma explicação razoável, mas essas coisas malucas do passado não existiram. Em 1990, quando, na minha pequenez, eu comecei a apontar as notícias do que viria a ser um livro chamado Reintegração Cósmica, estava comentando hoje com o Geraldo e Mônica, na época eu não entendi direito esse contexto Reintegração Cósmica ou compreendi com os elementos que na época me foram possíveis e eu entendi que era o fato da Terra no passado ter convivido com outras raças, mas agora estava isolado, o planeta estava isolado numa espécie de quarentena cósmica, foi essa a expressão que eu usei no livro, e a reintegração da Terra ao circuito da vivência cósmica seria exatamente o momento em que ocorreria um primeiro contato oficial com seres extraterrestres, ou seja, seres que viviam e vivem nesse universo que pegam as naves deles e vem aqui nos visitar, coisa que a gente ainda não pode fazer. Mas eu me lembro que quando eu cunhei essa expressão, obviamente orientado pelos amigos, e quando comecei a perceber que o que eu estava apontando não era só para mim, eu teria que reproduzir aquilo em livros, isso só se deu em 1996, que um dos amigos disse, não é reintegração cósmica, não é só isso que você está pensando, tem seres de outras, aí eles falavam galáxias, universos, eu achava aquilo tudo muito exagerado, mas aí entra aquilo que os espíritos disseram através de Kardec, nós, entre aspas, os espíritos, somente podemos informar aos humanos aquilo que eles, naquela época, podem compreender, porque os espíritos precisam de um arcabouço intelectual de um médium para que a notícia venha e seja reproduzida, e o que esse médium conseguir entender, então, até esse limite virá, o que estiver além disso não poderá vir. E na época eu não compreendi direito o que seria algo mais do que os seres extraterrestres desse universo com os quais a gente iria retomar o contato. Contato esse é a vida em tempos idos, mas que foi interrompido por uma série de acontecimentos. Mais recentemente, eu tive o desprazer de perceber o outro lado da moeda do contexto da reintegração rosa, que é do mesmo modo que nós vamos, sim, ter um momento oficial de contato com seres de outros órgãos, que é a tal vinda de Sofia ou a volta de Jesus, em que todos os ferráquios verão isso acontecer e não é só um. Eventos são vários, então aos poucos a humanidade vai se acostumando com isso, mas nós também teremos que voltar a conviver com os antigos, entre aspas, seres mitológicos, não biológicos, mas sim habitantes não deste universo, mas de universo paralelo ao nosso, o que a gente chama de universo demo, e que a reintegração do ser terráqueo à convivência cósmica não seria só com a turma deste universo biológico, mas do Bramalocca, do universo demo. Quando eu compreendi isso, e isso aconteceu entre os anos 2007 e 2014, eu fui vivendo de susto em susto, porque eu percebi que a interação dos humanos com essa realidade é muito mais profunda do que com os seres biológicos que eventualmente nos visitam, abduzem o ser humano, levam para a nave, tiram isso, aquilo, devolvem o ser humano ou levam, por desagradável, deselegante, antiético que isso possa ser, mas isso aqui é bem menos complexo do que o que acontece conosco, ainda que a gente não saiba, em relação a esse universo paralelo, por quê? Porque um dia existiam portais que permitiam esses seres virem para cá, e esses portais se fecharam e esses seres passaram a ficar soltos do lado de lá, e eles sonhavam em herdar a Terra, foram obrigados a sair, como os biológicos também, e os animais de estimação deles, que eram os humanos, terminaram herdando um contexto, mas que tem um dia, depois de amanhã, tem um dia seguinte, e nós também vamos voltar a conviver, nós quem? dos terracos, com essas figuras mitológicas que para a gente foram tidas pintadas como irreais, como fantasia, como arte literária dos nossos antepassados. Quando eu tomei esse susto e percebi que iria acontecer com a humanidade lá na frente, já estava acontecendo comigo, foi quando Pandora apareceu na história e ou os humanos se esclarecem para os dias que virão ou os dias que virão virão sem que os humanos se esclareçam e tudo vai acontecer independente de esclarecimento ou não, como é que você quer. precisamos trabalhar. E por essas e outras é que eu me permito ser estuprado e desculpem usar um termo pesado por esses seres, é por essa necessidade que hoje em dia eles dizem que nós, hoje em dia que eu digo é nos últimos 10, 15 anos, nós humanos apesar do despreparo total e a culpa não é nossa, porque houve um condicionamento nós somos manipulados as religiões criaram um rebanho que não permite o esclarecimento desagradável surgir então é melhor você acreditar nas coisas do que propriamente você saber pelo esforço intelectual então depois que eu produzi o primeiro livro com Pandora que nós nos despedimos amigavelmente apesar de que tem mais dois que eu não vou ela está tentando escrever comigo ela disse olha desculpa mas por enquanto só tem você então vai ser com você se prepare porque você vai ser perseguido pelos nossos amigos também desse lado do universo porque por enquanto e foi quando no ano 2015 em alguma cidade da Bahia que eu não me lembro ou em Guanambi ou em Grumado ou em Caetité ou em sei lá onde eu estava em algum hotel e os fatos que foram descritos no livro Inquisição Triburtiana estavam acontecendo em que meu corpo eu acho que morreu pela terceira vez esse defunto aqui é crato da morte é é um negócio impressionante e uma das vezes em que isso aconteceu eu me lembro eu acordei com a dor muito forte no peito de novo ele ganhou outro infarto mas eu já tinha infarto acho eu sei lá sei lá e eu escutei uma voz dizendo não morra não morra e eu no meio da dor que uma voz muito forte soava dentro do meu cérebro eu pensei que era Javé mas eu tinha acabado de brigar entre aspas com Javé no Brahma nos moldes em que eu descrevi no livro Inquisição de Morteana e com o tempo essa expressão não morra se transformou em não se deixe morrer alguém foi traduzindo não morra que eu escutava por não se deixe morrer e depois eu percebi um ser sentado num trono eu digo rapaz todo metido a besta só se senta em trono eu já tinha me livrado de Javé e seu trono é quem me aparece uma figura se dizendo os erros mais amigável sem aquela arrogância desagradável que me feriu o corpo que foi o caso de Javé e de outros essa figura ele só me dizia no primeiro momento isso não morra não morra mas na verdade não se deixe morrer porque eu não tinha energia nenhuma e nem tenho mas hoje em 2018 eu fui compreendendo os dramas dessa figura essa figura tão vítima quanto qualquer um de nós ele também um dia passou a existir sem saber porquê teve que enfrentar situações horríveis que a gente vai falar hoje teve que conviver com decisões também horríveis há momentos que não há nenhuma decisão boa a ser tomada e segundo esse nosso amigo ele nunca tomou decisão que o agradasse todas são ruins da própria ótica dentro dele e qual é o problema? o problema é que esses seres eles não têm a razão filosófica que nós humanos temos eles não sabem valorar como Nietzsche dizia as emoções eles têm uma inteligência absurdamente grande têm um quê? de demência todo deno tem um quê? de demência os eus têm a sua cota mas senso crítico nenhum e uma incapacidade muito grande como eu disse de dar valor às emoções e Zeus precisava em benefício dele próprio e dos que dele dependem repassar para a condição humana todo um conjunto olhe bem o que eu estou dizendo para vocês de decisões que ele tinha tomado um conjunto de situações que ele não sabia o que fazer com elas e como era inevitável o contato futuro com a humanidade ou ele se preparava para isso ou o contato viria e ele não saberia como agir se eu na minha condição menor de homem me dispusesse a ajudar daí se não não é assim que as coisas são simples assim num primeiro momento eu desejei boa sorte ao rapaz num segundo momento também num décimo momento também não me lembro exatamente quando foi que eu parei de desejar boa sorte mas aí de novo eu só fiz isso porque ele mostrou o drama deles porque o espírito que me anima ou seja eu sou Rogério mas o espírito que me anima tem lá outros padrões de pensamento e de conduta e quando esse corpo dorme e o momento psíquico de Rogério também é de descanso o espírito que me anima corrupto até a medula eu estou chamando meu espírito de corrupto porque é a melhor forma que eu tenho de elogiá-lo já que ele acerta coisas sem combinar comigo entendeu aí sobra pra Rogerinho maravilha que se ferrar pra mim corrupto enquanto os espíritos arranjaram um modo de trabalhar decentemente com seus egos eu decidi chamá-los de corrupto e todos podem seguir pra Curitiba enquanto isso não se resolveu Rogério eu vou então o espírito que me anima fazia com que Rogério acordasse cheio de amor pra dar pra Deus não é só com os egos eu não era mas em algum momento desse o meu liberdito de Rogério foi pro inferno e lá me vejo eu não mais espírito mas enquanto Rogério sendo levado a conviver com essas situações porque foi a única forma que eles encontraram de me sensibilizar sabe aquele jogador de futebol que quer dizer uma coisa diz outra tipo jogador estava obviamente terminou a partida aí o repórter foi entrevistá-lo e disse aí como é que foi o time da gente estava na beira do precipício mas demos um passo e ganhamos o jogo nossa eu dou um passo nesse ferrado né demos um passo pra frente e deu tudo certo então assim eu dei um passo que me aterei num precipício porque eu não sei onde é o fundo desse negócio e comecei a escutar a coisa chegava a um ponto tal em que eu estava escrevendo um livro chamado Divina Colmeia eu, Rogério por mim mesmo escrevendo um livro e eu meditando o outro diz você escreva se quiser mas saber você vai saber é a última alternativa seu corpo não tem muito tempo e nós precisamos aí eu parava de escrever Divina Colmeia ficava assim eu estou falando Divina Colmeia aqui que há livros que eu escrevo por um mesmo ou outros então assim eu fui desistindo e a palestra de hoje tem a ver com isso com a desistência minha de a palestra de hoje sábado passado eu fiz uma palestra de Natal sobre alguns mistérios do Olimpo não necessariamente sobre Zeus mas já são dezenas de coisas só com Zeus já dá uma boa dezena algumas dezenas de livros só com esse rapaz cujo cabelo parece arão farpado dá choque um negócio que ele os poucos importa então assim a palestra de hoje ela vai mostrar aspectos da gestão dizer só para a gente entender toda a história desse universo paralelo ao nosso que a ciência já descobriu que existe apenas um sábio que se passa lá a mitologia grega reúne as histórias desse universo dizendo assim no início surgiu caos é porque a gente não pensa mas vocês já tentaram para o significado da palavra caos caos é um palavrão é o pior palavrão que existe se você quer ofender alguém basta dizer você é um caos porque caos é a palavra mais feia que reflete a pior situação possível situação mais podre mais negativa mas estranhamente os gregos chamaram Deus criador de caos e a gente não atenta para isso porque não haja um nome mas não está lá de caos mas Eros depois Tartar aí depende de traduções Nix aí começa a surgir uma série de outros Deus que vão ajeitando o caos aí é quando o criador e obra se confundem num só vômito e isso aqui não funcionou eles criaram uma outra geração de deuses que da frente esteve Urano estou usando aqui a terminologia dos grandes e essa geração de deuses perdurou durante muito tempo até que uma outra geração chefiada por Cronos surge isso tudo nesse universo paralelo no nosso universo não existia vida de nada ainda até que dessa geração de Cronos que são os titães surgem os olímpicos ou a geração de Zeus ah quer dizer que só tem essas gerações não isso é o que a mitologia grega conta como sendo exemplos exemplos emblemáticos vamos assim dizer do que pedagogicamente Homero e Exílio como a gente vai ver organizaram as notícias da mitologia para a gente entender mas qual é o primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês todos esses seres se impuseram como chefe porque eram mais fortes ou seja quem ganhava na porrada permanecia comandando e o resto obedecia Zeus foi o único na história desse universo paralelo que não tomou o poder ele participou de uma guerra junto com os outros venceu os outros pediram para que ele fosse o suzerão entre eles ou seja Zeus se tornou o rei dos deuses ou o deus dos deuses a pedido o que mostra um aspecto interessantíssimo no perfil desse ser que a mitologia também não ressalta mas Deus foi o primeiro demo a ser eleito escolhido convidado pelos seus pares a chefiar o resto sempre foi o mais forte o mais fraco o mais forte o mais fraco então esse ser que não buscou o poder loucamente feito os outros ele como eu disse para vocês ele me mostrou toda entre aspas vida dele e como ele precisa do nosso critério humano para avaliar o que ele fez como a coisa está e o que provavelmente ele vai precisar fazer no futuro é que ele repassou o está repassando para a humanidade como ele tentou repassar lá atrás a gente vai ver essas notícias mitológicas quando ele percebeu que não mais iria conviver com os humanos que os portais estavam se fechando que ele não mais iria poder comandar os humanos quando ele percebeu que os humanos tinham uma sagacidade que ele não tinha ele repassou então as notícias as notícias foram transformadas em verdades não foram manipuladas pelo intelecto humano como ele gostaria e é por isso que novamente a gente está resgatando isso tudo mas com outras revelações dando outros enfocos trazendo atualizando para o nosso momento histórico as notícias do passado porque ele precisa que humanos reflitam sobre isso tenham pensamentos desagradáveis desagradáveis pouco importa mas que nós possamos criticar o processo coisa que ele não pode porque os demos não tem senso crítico só três espécies conseguiram isso dentro dos demos Zeus não e é por isso que a gente está resgatando essas histórias então a gente vai ver aqui algumas questões pontuais da gestão de Zeus eu tentei colocar nisso aqui nessa palestra parte do que está sendo descrito no livro o nome do livro é exatamente o nome da palestra tempos difíceis no Olimpo eu acho que o livro é dias difíceis no Olimpo mas é a mesma coisa tem lá uns 10 ou 15 livros sobre Zeus eu não sei o que eu vou conseguir concluir até o fim da vida mas alguns vão ser lançados esse deve ser um deles então a gente vai vai falando dos fatos vai analisando se vocês tiverem alguma pergunta sobre o tema podem fazer na hora não há problema para a gente ir enriquecendo mas assim eu sempre peço prudência da parte de vocês para que vocês não vão ver essas coisas como verdade como fé como crença porque a humanidade futura tem que ver isso mas assim isso aqui é meio complicado porque isso foi algo já real foi transformado em verdade e que para nós hoje é fantasia mas para os nossos netos e bisnetos não será mais fantasia e talvez para a gente mesmo então vamos lá quais os principais problemas da gestão de zeus a gente vai tentar enumerar um por um eu escolhi alguns só porque o tempo não permite muita coisa e vamos analisando isso aqui bem devagar um dos primeiros problemas do nosso amigo é isso aqui o caos crescente e a ausência de gestores aonde? lá lá aonde nesse universo paralelo aqui a gente precisa explicar de novo para algumas pessoas que ainda não tem essa noção que a criação de caos no primeiro momento gerou dois universos esse nosso aqui chamado universo biológico ou bloca e esse universo aqui chamado drama bloca ou universo dentro qual a questão? esse universo aqui esse jovem aqui ele foi de alguma forma planejado o ser que inventou essa história aqui quando criou o nosso universo ele havia pensado antes mas ele não planejava criar esse outro só que quando ele criou e caiu foi atraído pela obra como um cientista maluco criando alguma coisa um campo e o campo puxou o cientista maluco quando ele estava caindo ele improvisou isso aqui esse aqui foi improvisado esse aqui foi planejado mas não foi finalizado porque o cientista caiu mas quando caiu ele não caiu aqui ele improvisou esse para cair aqui então prestem atenção os quarks que se transformam em prótons e nêutrons que se transformam em átomos que atraem os léptons os elétrons que formam as moléculas os elementos químicos que formam a matéria a organização desse universo foi pensada antes dele existir então essa coisa chamada Big Bang que é o universo em expansão funciona porque foi decidido antes e vai funcionar até o fim do universo enquanto tiver hidrogênio para queimar no bojo estelar ou seja no interior das estrelas esse universo não existir qual o problema desse? ele não foi pensado antes ele foi improvisado na hora em que o ser chamado Javé ou Brahma caiu então a mente de Javé ou a mente de Brahma é que começou a organizar as coisas por aqui aqui as coisas começaram a se organizar porque ele pensou antes qual a questão? quando outro demo apareceu aqui resolveu criar uma loca também para ele enquanto outro demo apareceu aqui ou seja cada demo chique que ia chegando aqui foi criando uma morada para si mesmo qual o problema? nenhum deles investiu em estrutura esse universo aqui por maluco que ele seja está totalmente organizado dentro de padrões até um certo limite que garante ir até um certo final isso aqui foi totalmente improvisado por isso que ele já está se acabando agora decorridos 13.8 bilhões de anos desde o momento zero dessa história esse aqui já está se acabando a entropia começou a atuar de forma absolutamente dolorosa sobre todos os seres e todas essas realidades os portais que se abriram durante um tempo se fecharam e isso terminou em dezembro do ano 2012 o fim de mundo que a gente falava que ia existir não era pra gente era o fim do contato desses seres conosco era o fim de mundo pra eles porque eles pararam de poder vir pra cá dominar os humanos dominar outras raças de outros mundos fazermos algum tipo de extrativismo mineral vegetal plasmático o que fosse esses seres só tiveram consciência de que isso é real no ano 2015 quando a tribut que se dizia suzerana disso aqui implodiu quando cada dono de cada loca que viu o tamanho do problema lembra-se esses seres têm certas doses de demência hoje o principal problema de Zeus e de outras figuras que dominam certas locas é exatamente esse o caos está crescendo o caos aqui está diminuindo no nosso universo o caos está diminuindo num certo sentido por quê? porque as ilhas de entropia negativa surgiram para contrabalancear a entropia positiva que garante que tudo aqui um dia vai ter fim não quero entender o que eu falei eu estou falando assim pra quem porventura sabe o que é entropia mas aqui ferrou aqui as coisas tudo se a gente desenvolver tecnologia a espécie homo sapiens tem 50 bilhões de anos ainda para ir para onde quiser porque vai ter que ir para algum lugar porque o nosso sol só vai produzir mais 5 bilhões ele só tem hidrogênio para queimar durante mais 5 bilhões então nós temos que sair para outros mundos porque o sistema solar vai ter problemas o sol deve se transformar ou de uma marrom vermelha ou de uma nuvem de poeira estelar ou seja nós temos opções essa turma daqui não tem opção de ir para uma loca M X porque tudo lá está se ferrando na verdade eles têm uma opção de ir para cá e é isso que é inevitável isso faz parte da reintegração cósmica algumas dessas locas estão tentando produzir esses caminhos porque quando eles morrerem quando os corpos demos desses seres morrerem os seus espíritos inevitavelmente irão começar a encarnar ou imantar-se em padrões de vida biológica nesse universo mas esses seres aqui os corpos dele duram milhões e bilhões de anos esse universo aqui deve demorar uns bons ainda milhões de anos para se extinguir de vez algumas dessas locas estão tentando fazer com que seus membros venham vivos e Deus está tentando fazer isso algumas locas dessas mais esclarecidas já começaram a fazer isso ou Zeus ainda nem começou então se isso for verdade o caos crescente desse universo e a ausência de gestores ausência de gerentes que saibam gerir o processo de caos crescente e criar uma alternativa de fuga esse é o grande drama de Zeus e de outros reis ou deuses de locas de conglomerados de locas etc então como eu falei para vocês o epíteto caos tinha a ver com a lendária incapacidade do criador do universo dessas duas coisas aí de administrar diversas classes de seres surgidas desde o início dos tempos como também a sua incapacidade de gerir a própria criação até hoje no âmbito do universo deve três seres naturalmente foram tidos como líderes pelos seus pares a saber Shiva, Vishnu, Odin e mais recentemente Zeus e Krishna de todos esses seres Zeus foi o único a ser solicitado pelos seus pares para assumir a supremacia sobre os demais como a gente falou antes então Zeus hoje está entre aspas se ele antes foi solicitado a chefiar dez locas e isso aqui a gente chama de Olimpo várias locas estão pedindo para que ele hoje também incorpore porque ele nem sabe o que fazer e desde que ele abriu um canal conosco de humanos ele conseguiu reabrir ou seja essa confederação de locas conseguiu reabrir um portal mesmo tendo se tudo fechado em 2012 pela entropia dos dois e esse portal é aqui no Brasil próximo Brasília próximo a cidade de Alto Paraíso então para eles é porque assim antes esses seres de lá nos viram de 2012 para cá além dos portais terem se fechado totalmente eles também estão parecendo o que hoje nós sempre fomos ou seja a gente vamos ver eles que sempre nos viram estão parando de nos ver entre eles ainda tem a ideia de que não se veem como é mais situação não a gente vai ver se lá na frente se passou mas tem ainda quatro ou cinco locas que ainda querem reconquistar a supremacia ninguém sabe o nome do rapaz mas tem uma figura chamada Segão um xalão que é dono de uma confederação de locas que ainda pretende que os caras são demas tem muita coisa maluca aí a coisa é tão deixa depois eu falo mas assim então os erros pela lucidez que ele teve vocês sabem quem está ajudando os erros hoje o espírito desse rapaz Odin é um ser muito mais antigo que Zeus mas já morreu como Odin Asgard hoje acredita existe mas chafiada por alguém chamado Vidar Odin Thor essa turma toda já morreu o espírito de Odin que é esclarecido trabalha comigo para chegar em Zeus para ajudar sabe quantos livros sobre Odin eu estou escrevendo os seis ou sete eu escrevo isso pessoal não é porque eu vou publicar tudo mas é porque quando eu escrevo eu escrevo para eles é como se eles estivessem assistindo um filme produzido pela mente humana quando vocês estão lendo ou refletindo qualquer coisa sobre isso para eles é um filme eles não têm o senso lógico de rodar o pensamento deles com esses elementos históricos nós temos eles não têm a capacidade de refletir nós temos segundo grande problema do nosso amigo Zeus a reprodução dele falando reprodução sexual e reprodução mental no tempo em que Zeus foi transformado desculpa eu tenho coisa errada no rei dos deuses nessa época havia se tornado impossível controlar o produto de um novo engendramento entre eles para eles sempre o que nós entendemos como controle era tudo controle era tudo o que um pai e mãe dele queria ter sobre os filhos porque essa sempre foi a preocupação ancestral vinda de Carlos controlar tudo e todos a sua volta então entendo caos caos geração urano geração crono geração zeus todos esses seres tinham filhos não filhos no sentido que a gente possa imaginar humano caos gerou vários seres a partir dele clonado mas ele chapava o dele porque ele é que tinha que controlar ou seja brana ou javé ou alá que é o mesmo ser caos no início gerou clones de si mesmo mas mantendo o controle isso está em todas as mitologias só que urano foi perdendo o controle sobre seus descendentes crono foi perdendo o controle zeus foi perdendo o controle mas eles sempre tentavam controlar qual o problema até a geração dos titães de cronos a coisa funcionava assim eu retirava uma célula do meu corpo nosso corpo é holográfico dos negros também ou seja em cada célula está presente a mensagem do todo corporal ou seja o DNA da gente então eu pego uma célula minha aí vou criar um ser para resolver o problema meu aí eu olho para o DNA desse ser mexo aqui põe um lacre ele sai igual a mim mas não sai com todos os meus poderes mas ele herda todas as doenças que eu tenho mas eu habilitei a ser mais capaz do que eu só nisso aqui que eu quero que ele resolva esse problema para mim que eu não consegui aí eu fiz uma mexida aqui para ver se ele consegue mas eu ponho um lacre de controle para ele não ir mais além porque ele herdou a minha doença qual é a minha doença? eu quero controlar todo mundo então eu sei que se eu gerar qualquer um a partir de mim ele vai herdar isso e ele também vai querer controlar todo mundo inclusive eu que fui pai dele por isso que a geração dos demos uranos teve cronos que o ferrou ou seja filho brigando com pai o tempo inteiro mas não entendam isso filho ou filha aqui no sentido sexual porque a sexualidade só surgiu mais recentemente entre eles filhos eram assim eram criados por clonagem ou de tanto eu criar seres eu vi que todos eles desertavam minha doença eu chamava Horácio de Horácio vou misturar aqui o meu DNA com o seu não mas isso é boiolagem não tem problema mentalmente a boiolagem começou desse jeito se vocês quiserem para ver se a gente juntando dois DNA aqui a mistura diminui a doença que a gente vai repassar e a mistura pode possibilitar uma maior esperteza mas vamos colocar o nosso lágrio de controle senão esse bicho tenta ficar mais forte que a gente não mas não deu certo então vamos eu, Horácio e Carol nós três isso a suruba não não é vamos misturar os demos antes de existir sexo eles tentaram várias opções nesse campo aqui que eu estou falando para vocês e nada deu certo nunca nunca dizem eles um ser um tentou criar um clone que tenha passado a receita e essa receita tenha funcionado do jeito que ele queria sempre sai algo fora do controle desejado mas como o lacre que eles colocam é terrivelmente forte eles ficam ainda mandando naquilo até um certo momento em que a nova geração se rebela e faz guerra com o anterior como eles são indestrutíveis eles não morrem a solução para esses seres foi sempre criar locas horríveis para prender os derrapados isso é o que eles chamam de tártaro o mundo underground o mundo inferior o mundo mas pouco importa o fato é que controle foi algo que veio ocorrendo ocorrendo na época do coitado do Zeus sabe como é que ele tinha filho no início da sua vida ele estava assim pensando num problema o que eu faço o que eu faço o que eu faço e pum saltava da cabeça dele um ser como uma célula dele se desfregava e surgia um ser como nada a parte dele mas ele não tentou criar aquele ser aí ele disse estou ferrado meus antecessores todos pelo menos tinham a vontade de criar ainda que não conseguiam criar o que desejavam mas controlavam mas comigo a coisa tá que é isso então na época de Zeus quando ele se tornou o rei dos deuses era impossível pra ele e pra os demos da sua geração controlar o produto de um novo engendramento entre eles eles tentavam mas sempre a coisa saia absolutamente fora do padrão que eles desejavam Pandora é um caso Zeus e Temes Zeus é um olimpiano Temes é uma titã sim dava dava juntaram Demersos de Pandora Atenas saiu da cabeça de Zeus numa dor horrível que eles começou a sentir ou seja Zeus quando se tornou o deus dos deuses foi numa época em que eles não conseguiam controlar o engendramento ou seja a produção de um novo ser ele conviveu o tempo inteiro com esse tipo de problema até que ele tomou algumas resoluções que a gente vai ver mas esse foi um drama pra ele porque ele nunca pôde controlar ninguém por isso que ele foi escolhido porque ele não se impôs ele não tinha como se impor Zeus consultou na época desse problema os demos pensadores produtores de ideias e de projetos soluções sobre o impasse verificado na reprodução na época da constatação do problema essas figuras aqui costumavam ser Tênis Prometeu e Epimeteu ou seja três titãs e mais tarde ou mais recentemente Apolo Efestos e Atena passaram a compor esse ciclo íntimo até que Prometeu e Epimeteu caíram em desgraça no episódio Pandora mas olhem bem Zeus quando surgiu junto com seus irmãos de geração eles brigaram com Cronos ou seja com os titãs prenderam os titãs mas entre os titãs tinham figuras brilhantes por isso que Zeus mesmo tendo prendido boa parte dos titãs num primeiro momento manteve três titãs como conselheiros dele porque ele sabia a limitação que ele tinha e essas figuras não sabiam o que dizer a ele sobre o problema do impasse reprodutivo verificado entre eles ninguém sabia nem Apolo nem Atena nem depois Afrodite nem Herpes nem ninguém conseguiu dar um toque sobre isso o primeiro a dar um toque foi o maluco do Dionísio que disse o DNA da gente está podre por isso que nada funciona planeja uma coisa e sai outra ou a gente não planeja nada e independente da nossa vontade sai também o problema jamais foi resolvido e com o fim do universo onde vive ou seja o Olímpico agora inevitavelmente percebido a descendência da geração de Zeus não se organizará como tal ou seja como uma geração pois até o momento o que nós humanos e o que eles entendem como seja marcas da evolução Urano Cronos Zeus ou seja essa outra geração que seria mais evoluída ainda não marcou a existência desses seres ou seja na geração de Zeus houve um problema que nunca tinha acontecido nas outras e de Zeus para frente a turma passou a ter problemas na arte da reprodução por isso que os demos faliram por isso que a história deles acaba na descendência dos descendentes de Zeus mas não há uma nova geração demo ninguém espera por isso porque não tem faliu é full stop como é que se diz em inglês ou seja não tem parou ali é isso mesmo qual o drama de Zeus ele se sente culpado por isso se sentia ele achava que tinha feito alguma coisa errada ele só compreendeu que ele não tinha feito nada errada quando a tributo em 2015 confessou os seus pecados para o universo dele confessou que realmente o problema era muito anterior à geração de Zeus detalhe a serventia dos doze deuses do Olimpo que historicamente se tornou conhecido era referente a diversos aspectos da gestão em especial nas questões políticas mas não no sentido de criatividade ou da ousadia necessárias para dar sugestões e superar os desafios porque os deuses do Olimpo Poseidon esse pessoal todo não tinha ideia quem tinha ideia eram as três figuras titães Apolo tinha Efestos tinha Atena tinha mas assim os doze deuses do Olimpo era uma coisa meio para inglês ver passou a história como sendo algo importante mas não tem importância era a sustentação política de Zeus dizia-se naqueles tempos e ainda agora que os íntimos de Zeus geravam soluções e o conselho dos doze fingia aplicá-las mas quem de fato mandava mesmo era e é Zeus isso é um detalhe só curioso um outro grande problema que o nosso amigo Zeus enfrenta até hoje é a diferença entre demos e humanos Hermes um dos deuses do Olimpo dizia que só um semelhante compreende seu semelhante nós humanos em tese somos mais evoluídos que uma formiga mas por mais sabe que nós humanos venhamos a ser nós não conseguimos compreender o modo como as formigas vivem nós conseguimos fazer a leitura do que elas produzem e de como elas se movimentam mas o porquê da formiga agir daquele jeito a gente sabe e nenhuma formiga sabe em relação a gente demos e demônios e humanos também são figuras à parte conviviam mas não compreendiam uns aos outros e esse problema persiste até hoje facilitar a convivência no futuro e atual mais ou menos eu compreendo os demos porque fui forçado a isso mais ou menos os demos já tem lá uma tabela do meu DNA sabe você não é mais aquele bichinho de estimações sabe ao contrário eles sabem que qualquer um de nós tem uma riqueza no DNA que eles não têm quem descobriu isso é esse rapaz aqui todos eles todos todo mundo é vítima de Javé não pensem que Zeus gosta de caos esse é o drama deles eles agora todos estão importando um sentimento que eles eram incapazes de ter você sabe qual é? o ódio o demônio nunca sentiu ódio nem amor o demônio agia por outras coisas a turma de Zeus foi se apaixonando mas é um tipo de amor um pouco diferente do que a gente imagina mas um demônio dá uma casca de unha ele troca nós humanos damos a nossa vida porque a gente ama eles não fazem isso nós somos altruístas eles não são eles não têm DNA para esse tipo de postura nós temos aí eles olham para o nosso DNA eles olham para o que a gente faz e ficam hoje eles dizem quer dizer eles poderão nos ajudar porque mesmo eles matando uns aos outros mas alguns deles conseguem então assim hoje hoje que eu digo de Jesus para cá nós para o planeta eles quando viram o DNA de Jesus viram que o cara tinha poder para sair voando efeito mágico super homem ele ficou ali por motivos que ninguém compreendia eles disseram esses humanos são meio estranhos até hoje eles estão estudando essa estranheza aí eles percebem que Rogério faz dez besteiras mas de vez em quando faz uma coisa que eles zoaram eles percebem que Horácio faz dez besteiras mas de vez em quando Horácio faz uma coisa que eles pô aí eles pegam esse DNA essa área colocam neles e não rodam porque ainda faltam uma série de coisas do psiquismo deles eles estão se humanizando às vezes já roda aí eles se humanizam é assim que eles estão evoluindo vocês estão entendendo o que eu estou falando? veja bem às vezes a gente assiste um filme e aprende com o personagem do filme e modifica o DNA da gente pessoal lembra-se quando Javé disse Abraão mata teu filho mato no mato mato no mato mato no mato um ano vou matar quando Abraão decidiu matar mudou o DNA dele o nosso cérebro o nosso DNA plástico se modifica com a nossa atitude mental aí quando ele de fato foi matar Javé bonzinho como ele é mandou um anjo segurar a mão de Abraão por quê? porque o que Javé queria já havia conseguido o que Pandora e Eva fizeram Abraão estragou Abraão voltou a construir um DNA de submissão por isso que a descendência de Abraão foi o povo escolhido de Javé porque era um povo que nasceu com o DNA do jeito que ele queria já que ele não podia mais conquistar o controle genético da humanidade e os moldes que Pandora e Eva romperam antes é assim que as coisas então assim não foi preciso Abraão matar bastou ele decidir então às vezes a gente assiste um filme que a gente se deixa encantar pelo que um personagem faz o nosso DNA se aquilo for forte ou mexe a gente se modifica ao contrário também videogame matei sem hoje minha sinapse cerebrais todas se constrói no meu cérebro como se eu tivesse matado sei se eu tiver com o coração fica a marca dos cérebros eu não me sujo mas se eu começar a ter raiva e ficar com vontade aí é como se eu tivesse meu espírito sai quando o corpo morre com marcas como se tivesse matado pessoas o Rosinei matou mas sentiu como se tivesse matado nós fomos projetados para isso para sermos usados por outras consciências de fora é isso que a gente vê no metal então assim entenda Horácio entendemos entendamos nós esses seres eles nos assistem como se fosse uma novela hoje já que eles não interagem mais conosco mas daqui a pouco eu vou dar exemplos melhores sobre isso como essa história eu vou falar lá na frente mas se eu posso falar lá agora e lá na frente eu apenas vou pro lado certo eu falei isso acho que na última palestra que eu fiz nos séculos 6 e 5 antes de Cristo foi um período espetacular para a Grécia porque quando a gente vê hoje jogos olímpicos esses jogos existiam na cidade de Olímpia na Grécia existiam jogos em Olímpia de 4 em 4 anos em homenagem a Zeus mas não só existiam jogos em Olímpia os jogos olímpicos de fato eram em Olímpia mas os jogos Nemeus eram na cidade de Nemeia também na Grécia ocorriam de 2 em 2 anos e Zeus era o grande homenageado os jogos isquímicos ocorriam na cidade de Corinto o isquimo de Corinto de 2 em 2 anos e o grande homenageado era Poseidon que era o deus que patrocinava os jogos isquímicos de Corinto mas os principais jogos da Grécia não eram os Olímpicos nem os Nemeicos nem os isquímicos eram os jogos píticos os jogos realizados na cidade de Delfos de 4 em 4 anos e homenageavam o rapaz chamado Apolo esses eram os principais jogos então observe no século 6 e 5 antes de Cristo enquanto os etruscos os fenícios os persas tinham gladiadores matando gente para a plateia famoso pão e circo né a Grécia tinha jogos olímpicos em que toda cultura helênica vivia em torno disso porque quem ganhava uma competição olímpica era o ser deus o que é que um ganhador de um jogo de uma competição não existia jogos de equipe nessa época todas as competições eram individuais então o ganhador da corrida de bigas de arremesso de disco de darro de pedra de luta não sei de quem tudo era individual quem ganhava em cada uma dessas cidades recebia uma espécie de uma coroa composta de tais ou quais folhas flores mas ganhava o que ganhava também uma ode do grande poeta Píndaro Píndaro junto com Exíldo junto com Homero junto com Apolodoro foram os principais humanos que escreveram sobre as tradições orais da mitologia grega ou seja colocaram no papel uma ode de Píndaro equivalia a você aparecer no Fantástico durante 30 minutos é Fantástico? é Fantástico programa da Globo ou seja o Brasil inteiro vivia eu não viria mas o Brasil inteiro ia ver você uma ode de Píndaro era você sentado no Jornal Nacional dando entrevista todo mundo me assistindo uma ode de Píndaro era você sair da primeira página de tudo que é jornal porque a Grécia inteira escutava a poesia o lirismo do grande poeta Píndaro para o vencedor e isso era cantado então era a cultura elenca repito enquanto o mundo se derramava em sangue a plateia vivia do sangue alheio a Grécia era tão evoluída que era assim mas qual o problema? quando um fulano ganhava os deuses que nessa época já não conseguiam conviver com os humanos já estavam fechados nos seus gêmeos de lá sabe novela à noite dos velhinhos quando nós chegamos a uma certa idade dos 20 anos novela passa a ser tudo na nossa vida você passa a assistir a novela e a sua vida fica num segundo porque você passa a vivenciar as emoções dos protagonistas da novela você vai dormir feliz ou triste mas você não influencia a turma da novela mas os deuses presos nas suas apostavam quem ia ganhar o jogo histímico tal tal o jogo pítico tal tal porque os deuses são dementes não tem emoções ricas como os humanos não tem a complexidade filosófica então eles viviam de tentar influenciar de lá os grandes atletas gregos porque píndaro nas suas ordens diziam que Elias o grande vencedor da corrida de Bigas mas com apoio de Apolo aí como Apolo tinha ficado feliz com a vitória de Elias e Hermes não aí Hermes olhava para Elias e dizia vou ferrá-lo na próxima porque o meu protegido é Horácio e Horácio é que tem que ganhar vocês não acreditam nisso? é assim porque para os gregos aparecer nas ordens de Píndaro era glória para os deuses era glória total porque os deuses faliram e eles passaram a viver a vida dos humanos refletida neles e eles tentavam influenciar em benefício de si mesmos mas esgotaram e não conseguiram mais Oi? Oi? Olha uns 600 anos antes das rodas de Píndaro vocês vejam como o mundo é uma desgraça Píndaro escreveu 17 compêndios de ordens nós só temos parte de uma o resto perdeu-se você ganhar na Grécia e não tem uma ordem de Píndaro não era o mesmo que não tem grande então Píndaro é uma coisa fantástica por que eu estou dizendo isso? porque em todas as ordens Píndaro situava o herói humano e a fofoca sobre os deuses que influenciaram aquele resultado 600 anos antes disso quando os deuses ainda influenciavam efetivamente os humanos alguém entre eles esses doze do Olímpico sabe aquela figura que só quer provocar desgraça aí diz uma frase e sai e o resto é que vai resolver a desgraça alguém chegou na reunião dos doze do Olímpico e disse Zeus diga fulano faz uma eleição aqui de Mício Olímpico né não não precisa por que não precisa você acha que era que era esposa de Zeus é mais bonita do que as outras Zeus não podia dizer isso porque se ferrava com Afrodite se ferrava com Tênis mas aí se não dissesse ela ia ficar peda ali ou seja era importante que o assunto tivesse surgido mas já que surgiu aí começou a confusão e Zeus disse vou no Goiânia não ressariam vamos fazer um concurso aqui Mício Olímpico vai não vai vai não vai vai não vai mas quem é comissão jogadora nem todo Olímpico todo Demo é meio não mas os humanos são mais sagazes os humanos tem senso crítico e a gente não tem então vamos escolher um júri humano não é muito complicado muito complicado mas a gente faz aqui um concurso elege algumas não 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 tem que eleger nada eu sou a mais bonita Afrodite eu sou a deusa do amor na Atena disse você pode ser a deusa do amor que você transe com todo mundo eu sou virgem mas sou mais bonita que você aí começou a confusão aí era eu sou o pastor do paquete o povo do Pares aí Pares filho de Primo rei de Troia estava pastoreando o belo dia três deusas ei nos ajuda a resolver um problema quem é mais bonito aqui do nós três o povo do Pares porque Pares era o maior tarado da época segundo as três deuses só podia ser para ser escolhido aí ele não quis porque ele sabia que ia se ferrar mas aí as três não ou vocês são igualmente belas formosas e as três não a gente tem que sair daqui com o resultado porque tem o início olímpico aí a Atena disse eu lhe dou tal coisa começou a corrupção aí ela lhe dou tal coisa aí Afrodite disse eu sei que você está de olho na mulher mais bonita dos entes humanos não tá? não, não conheço pois eu vou colocá-la na sua frente e ela vai ser sua me escolha que eu Afrodite é mais bonita e Atena o penho da vida ela também Afrodite cumpriu a promessa Pares encontrou a Helena vocês acreditam que a guerra de Troia começou por causa da merda dessas? começou porque essa turma quando influenciava os humanos estava nem aí Tênis que é a figura mais lúcida entre eles que eu conheço nessa época segundo o que ela mesma me disse disse é até humano demais é bom ter uma guerra para ver se parece que a gente continua mas essas figuras elas não têm raiva elas não sabem distinguir o bem e o mal nós é que criamos essa distinção porque a gente tem senso crítico e pior criamos o ódio diga Flávio você queria falar eu não desculpe quando ia falar a respeito do jogo agora essa história de jogo o jogo é a mesma coisa até hoje você pega as olimpias hoje se identificar as olimpias pega a bola do rio caiu para acontecer agora só muda os aspectos culturais é isso aí então pessoal então assim Apolo era um dos poucos ele foi o primeiro junto com o Tênis a perceber perceber a diferença todos eles percebiam mas eles começaram a sistematizar essa percepção entre demos e humanos então Apolo era um dos poucos que sabia que algo de estranho existia no modo de pensar que definia os demos quando ele comparava o seu próprio jeito de ser com o dos humanos ele era Apolo Deus predileto dos humanos durante um bom período da história humana mas ele olhava para os humanos e achava os humanos mais habilitados que ele em muitas coisas nas suas reflexões quando a comparação era em relação a seus ancestrais ou seja Urano Cronos Caos ele e os demais seres que compunham a aristocracia em torno de Zeus pareciam ser ente e refinados porém quanto mais ele observava o modo de pensar dos humanos percebia claramente que os humanos possuíam um tipo de lucidez que neles os demos inexistia independente de que geração o demo pertencesse então aqui tem um problema muito interessante Apolo em alguns momentos Zeus por outras questões que eu não vou falar aqui ficava tão maluco com essa história de humanos surgindo e não mais só como animais de estimação que Zeus mandou matar muitos humanos por quê? porque os humanos passavam a não obedecer antes de Pandora até quando Pandora surgiu e aí a desobediência ficou racionalmente estabelecida Zeus também mandou matar vários humanos Apolo foi o deus entre aspas o demo que chegou para Zeus e disse devagar devagar porque a gente não sabe o futuro nós não controlamos o nosso futuro os humanos observe Zeus há 100 mil anos atrás era assim há 50 mil passaram a ser assim a gente manda matar e os bichos se renovam e surgem mais espertos a gente não sabe porque e eles cada vez são mais complexos até do que a gente mesmo então não mandem matar todos talvez eles tenham utilidade para a gente eles não sabiam essas figuras mesmo dos registros mitológicos eles confessavam a gente não sabe o porquê que a gente existe Zeus dizia a gente existe porque eles não sabiam mas também não sabiam fazer as perguntas filosóficas quem sou eu qual o sentido da minha existência qual a função disso eles não sabiam fazer isso de pergunta prometeu e Temes foram os primeiros deuses a fazer isso em tempos mais recentes então assim essa diferença entre Demos e humanos até hoje é tema de pesquisa e de entendimento ou tentativa de entendimento estruturado no Olímpico como é que eles fazem isso porque hoje alguns deles já morreram estão como humanos existem Demos da geração de Zeus que estão como humanos nessa sala tem exemplo disso já encontrei umas 5 a 10 figuras nesses padrões o DNA dessas figuras é modelo de estudo para eles e nós somos totalmente cobaias não sei a primeira vez que eu vi o genoma de Rogério ou seja do animal desse corpo o meu foi uma turma que me mostrou mas eu não entendi aquilo a primeira vez que eu vi o meu genoma e eu entendi foi quando a assessoria do Jovem me mostrou foi quando eu escrevi o Big Data mas eles tem lá dentro do padrão intelectual deles o genoma de cada um de nós os vícios que a gente tem os temores que a gente tem todas as nossas vivências psíquicas eles estudam os padrões mexiam hoje em dia não mas assim nossos espíritos mexem para ajudá-los beleza se o seu espírito um dia já esteve lá tá certo o objetivo do seu espírito não é Maria Tereza realizar seus sonhos isso é uma coisa humana do psiquismo Maria Tereza o objetivo do seu espírito é conduzir Maria Tereza por situações em que o DNA de Maria Tereza se movimente no sentido de ser útil para o estudo deles desculpa falar assim mas é isso que acontece com todos nós é quando eu digo para vocês nossos espíritos não tem ética para conosco nós somos animais como elas só que independente disso a gente pode viver muito bem sim porque nós humanos temos essa capacidade de ainda que o background que a gente não percebe a retaguarda da nossa vida seja essa nós podemos viver de forma digna feliz isso não faz não tira muitos pedaços da gente apenas isso é um estupro porque mexe conosco a gente quer ir para a esquerda e uma força invisível leva a gente para cá a gente não quer se encontrar com alguém e aí termina se encontrando com o nosso de uma série de essa lei áurea vai acontecer algum dia na existência não? não a vida que não se acolhe quem esperar assinar tudo de alguém para resolver os seus próprios problemas está ferrado eu também acho que não olha como são as coisas eu cheguei eu enquanto Rogério aprendi um truque de ferrar o próximo ego do meu espírito se ele não respeitava se o espírito que me anima fizer com o próximo ego que fez comigo o espírito que me anima está ferrado ele vai se ferrar mas porque entre aspas quem postrava agora esse é o problema os nossos espíritos nos manipulam nós é que mandamos o jogo é pesado pessoal isso é para adultos oi Carol oi Carol oi Carol oi Carol oi Carol qual é a chance do ego conseguir se revelar para esse esse essa essa teoria vamos dizer assim nos dentes o ego tem algum espaço algum muito pequeno porque assim a gente vai ver ali na frente aliás a gente vai ver isso amanhã as transmissões da doença o nosso ego ele dependendo do uma opção psíquica que faça ou ele transmite a doença ele passa a doença desses dermos para frente ou se liberta dela mas em se libertando ele tem o caminho da rebeldia estéreo em que cria outro tipo de problema horrível ou o caminho da emancipação sábia aí depende entendeu não é só você se livrar às vezes é melhor você continuar na pílula azul vivendo a sua vida sem saber que é uma mão invisível mexendo com você nesse ou naquele sentido para atender esse ou aquele objetivo do seu programa espiritual encarnatório do que você que com o ego nós ainda não temos o que acontece comigo é meio que exceção porque eu estou sendo estuprado dentro do planejamento que o maravilhoso espírito que me anima organizou o ego dele aí mas assim mas para a humanidade futura é por aí por enquanto nós somos cobaias vocês estão desculpando isso tudo sentem sensações agradáveis e desagradáveis mas vão se equilibrando e tem toda a equipe espiritual em torno de cada um também ajeitando por trás de cada par de olhos de um ser humano quem de fato existe é o poder que criou esse universo tentando entender a si mesmo através do modo de pensar humano porque o modo de pensar dele faliu é isso aí e beber bastante né e beber bastante tem que se divertir o bastante aí então assim até hoje isso aqui é um assunto complicado para eles eles vão ter que se fazer humanos um dia compreendem? eles não tem outra alternativa eles vão perder o corpo demo deles vai morrer os corpos demo demoram mas o que morre o espírito deles se liberta dependendo das marcas que eles tenham eles vêm para esse universo biológico e eles querem vir logo para a humanidade porque nós não sabemos mas eles sabem que nós somos a última espécie a surgir nesse universo biológico e por isso nosso DNA é o mais avançado o mais complexo e o menos doente de todos os que surgiram antes esses demos que já se libertaram e hoje estão como humanos a morte deles em algum momento foi premeditada foi uma vida ou foi um acontecimento? não nada nada há duas respostas que eu posso lhe dar uma politicamente correta e outra politicamente incorreta a politicamente correta é tudo ocorre a seu tempo esses demos estão morrendo mas é porque eles já existem há bilhões milhões de anos a turma de Zeus não chega a milhões são dezenas centenas de milhares de anos mas é natural natural dentro da ótica deles todos os demos são medicalizados entendam o seguinte drama Javé tem todas as doenças que alguém pode ter quando ele repassou por seus clones seus clones receberam poder mas receberam também doenças quando isso chegou nos demos estiva que é o pai mãe dos demos os demos começaram a criar medicamentos para diminuir as doenças que inevitavelmente neles eclodiam foram se medicalizando se medicalizando todos os tipos não há uma doença que um ser humano já tenha tido que os demos não tenham nós não temos doenças novas tudo em deles porque o DNA que veio desse universo para cá é o lidano ou seja é o velho código fonte de vida demo que foi adaptado à condição biológica e jogado nos mundos biológicos como a molécula mãe com o DNA que nos define foi jogado aqui na terra 3.8 bilhões de anos atrás mas aí surgiu uma nova forma de vida vida biológica onde o sexo também surgiu fazendo com que agora duas células se encontrassem com isso diminui a possibilidade de eclosão de doença e é por isso que no nosso DNA só 3, 4, 5% é ativo o resto é considerar DNA amortecido lixo porque aqui todas as doenças existem mas na condição biológica isso está anestesiado poderá eclodir ou não dependendo da atitude mental da gente ou das circunstâncias da vida mas demo não tem essa opção o DNA demo é aberto ele é necessariamente doente por isso que ele é da mente só que os demos aprenderam a tomar soma soma que é o que na antiga índia se chamava o néctar dos deuses mas não era era um xarope uma gororoba que diminuía a dor deles até hoje é assim nós humanos biológicos temos todas as doenças ataticamente marcadas no nosso DNA mas a nossa atitude psíquica é que comanda esse processo daí a importância da meditação e da a arte da respiração que comanda isso tudo no DNA mas quando você não comanda e o mundo é que comanda aí ferrou então os demos eles são medicalizados mas de vez em quando como eles se metamorfoseiam porque não tem padrão psíquico determinado eles mudam de figura porque o DNA deles DNA doente não é compactado compactado num padrão de personalidade isso vai desgastando desgastando até que mata quando mata aquele corpo quando a entropia mata aquele corpo o espírito dele sai do jeito que quando a entropia mata o nosso corpo o espírito da gente também está livre para mas tudo isso é na hora do desgaste ou na hora em que um mata outro porque hoje em dia já acontece essa é a politicamente correta resposta a politicamente incorreta algumas locas estão pensando em fazer tintones falando tintones em homenagem ao chicanismo Jim Jones vão morrer todo mundo ou seja suicídio coletivo como repúdio a caos aí eles vão se ferrar mais ainda porque realmente o suicídio seja aqui ou seja onde for provoca no espírito terríveis situações e fica mais difícil a imantação em corpos avançados ok não tem esse local por isso que é problema não tem espiritualidade para demos só tem um andar de baixo aqui onde nós estamos é terrível o negócio nesses 13.8 bilhões de anos durante os primeiros 6 bilhões de anos não existia vida biológica era só vida aqui nunca ninguém morreu morreu um ou dois ficava vagando por aí sabe a erraticidade do Kardec falar quando o projeto Paulo surgiu e jogou vida biológica aqui quando surgiram mundos desse universo com condições de desenvolver vida aí ficou acontecendo vida biológica nesse universo e vida demo e vida clonada no universo paralelo aqui ninguém morria aqui começaram a ocorrer ok as mortes rápidas nós somos o retrato de Dorian Gray se lembra bem nem todos compreenderam o que eu vou falar o que eu disse então vou repetir Oscar Wilde escreveu um romance chamado o retrato de Dorian Gray que é um romance entrópico Dorian Gray é um personagem do romance em que no tempo em que ele viveu todo mundo envelhecia menos ele por quê? porque a lei da entropia diz que um sistema no determinado sistema a entropia sempre vai aumentar vai crescer destruindo tudo é a garantia de que aquilo vai acabar é a força tamásica de Shiva na mitologia mas a entropia permite que surjam ilhas dentro daquele campo que retardem o processo entrópico desde que uma ilha joga a entropia que ia cair nela no outro lugar em havendo só a compensação entre os termos de equação mas não modificando o resultado final da mesma a lei está mantida então o que é que Oscar Wilde genialmente coloca no romance dele de Dorian Gray que o envelhecimento do corpo de Dorian Gray que não se verificava ele como era um bruxo um mago ele tinha construído um retrato dele e o retrato é que envelhecia no lugar dele ou seja para que ele continuasse com o corpo jovem enquanto todo mundo a geração dele envelhecia ele criou um retrato e o retrato é que envelhecia no lugar dele os demos quando criaram o projeto para criar vida biológica fizeram da vida biológica o retrato de Dorian Gray ou seja em vez deles morrerem os seres biológicos iriam morrer mais rapidamente ou seja ter vida mais curta para a entropia geral do sistema permanecer ou seja a gente morre mais cedo só que eles hoje morrem de inveja da gente porque ficar vivo do jeito que eles são é uma merda dói tudo sem perspectiva e nós humanos mesmo morrendo rápido mesmo tendo vidas curtas e miseráveis a gente toma pélps se diverte faz poesia se apaixona consegue dar glamour à vida consegue sentir coisas superlativas somos altruístas fazemos poemas músicas obras de arte os demos não fazem nada disso mas vivem só que a vida deles é uma merda a nossa por menor que seja é palpitante é pujante se a gente fizer por onde a vida da gente tá beleza eu costumo dizer sempre a mim mesmo a existência é sempre bela e generosa mas a vida de cada um de nós é o que cada um de nós faz da sua vida ponto se a gente tiver habilidade para construir beleza em nosso olhar e em nós mesmos mesmo que o mundo ao redor seja um porcaria mas a gente pode levar uma vida da sempre e assim é os demos não conseguem fazer isso nós fazemos isso porque estamos evoluindo eles não podem evoluir porque há um lacre controlando os bichinhos deles que a trimurda foi criada então a principal diferença entre demos e humanos é nós podemos ser felizes eles jamais outra grande diferença entre demos e humanos nós sorrimos eles não nós choramos eles não nós amamos eles não mas nós também odiamos eles não ou seja nós somos bem mais amplos bem mais complexos bem mais sagazes na arte da valoração das emoções via filosofia ou psiquismo e no senso crítico essas duas coisas os demos não têm tem só inteligência se eu dissesse pra você que alguns de vocês aqui são musos e musas inspiradoras pros demos que há estátua de Lulu que há estátua de Mônica estátua de Horácio estátua de não sei o que não aloca tal outra aloca tal aí tem gente que a gente aqui aí tem gente que vai depositar flor lá na aí vocês já assistiram um filme chamado A Viagem? Assista em todos os irmãos o Altschalk que são seis histórias penso eu simultâneas que acontecem com os mesmos personagens reencarnados o filme é reencarnacionista maravilhoso o filme onde a grande heroína que é cultuada em um dos painéis históricos era só a rebelde que era prisioneira de uma penitenciária mas que ela produziu umas sequências de DNA com a postura dela só num eterno momento da vida dela que se transformou em uma santa que a turma reverenciava então mesmo nós humanos sendo isso que somos mas repito esses seres são tão insossos são tão sem que eles vivem a nossa vida do jeito que nós vivemos os personagens de novela é assim antes eles mexiam hoje não mexem mais porque eles perderam essa capacidade vocês não pensam que só tem corintiano nesse lado da vida não vocês não pensam que só tem fã de Tony Ramos nesse lado da vida não vocês não pensem que só tem figura que tem raiva de Beltrano há uma vida comum desgraçadamente comum entre essas duas realidades porque essas realidades sempre conviveram no sentido dos últimos milhões ou milhares de anos estão apartadas agora devido a um jogo de portais mas vai voltar a conviver nós estamos vivendo um momento de transição nessa história como eu disse no início um disso foi real pra gente não é mas daqui a pouco vai voltar a ser então só caminhando um pouco mais antes de fazer o intervalo um dos grandes problemas do nosso amigo Zeus é controlar o código fonte definidor pessoal que tanto pode ser pessoal de um demo como pode ser pessoal de um humano a partir de um certo momento da história dos titães e dos olimpianos uma espécie de controle ou de eugenia estava sendo aplicada sobre todos os demos das gerações titães e olimpianas deixando claro quem dentre eles poderia produzir mentalmente sozinho um novo ser quem dentre eles poderia produzir mentalmente um novo ser mas com um parceiro ou mais de um parceiro e quem dentre eles ou seja entre titães e olimpianos não poderia produzir de modo algum porque o DNA dele estava bichado ou seja houve um momento na história em que Zeus criou uma espécie de um departamento de controle em que sabe vacinação pública todo mundo todo mundo do Olimpo ou da confederação das locas sobre o poder de Zeus tinha que passar nesse troço e recebeu uma carteirinha pode engendrar pode engendrar sozinho ou pode engendrar com outro até então não tinha sexo existia já entre os demos o que a gente chama de órgãos sexuais mas não havia sexo dos moldes em que a gente tivesse eles sabiam que os humanos os bichos da terra faziam aquilo e eles estavam tentando aprender a fazer olhem bem como a coisa é maluca isso tudo porque como eu disse na questão número 1 eles não estavam controlando quem nascia e só estava nascendo gente estranha monstros centauros figuras com 10 cabeças 20 100 não, mas não tem pescoço eram 100 pescoços cada um mais longo que o outro a girafa surgiu não vou misturar os assuntos o que hoje a gente vê na natureza animal biológica é subproduto do que primeiro existiu nesse universo demo é maluco o negócio pessoal então Zeus disse para eu já tenho que administrar tudo que é monstro produzido pelos titães que a gente não consegue matar os bichos você se lembra do Kraken? quem matou o Kraken? foi o filho de Zeus porque Zeus tomou essa decisão lá na frente mas aqui ele não sabia ainda o que fazer porque não transava e nenhum deus tinha coragem de enfrentar o Kraken o Kraken quem criou possidou ou seja do jeito que a gente pega hoje em dia numa rinha e põe dois galos para brigar já houve tempos atrás desses seres em que cada um produzia um monstro para ver que derva a briga e aposta e etc não tem nada decente e agradável para trás lembra esse disso? só começou a existir decência quando os humanos surgiram nós humanos é que conseguimos construir a valoração dessa coisa que a gente chama de decência antes não existia então esse problema aqui Zeus começou a estudar o código fonte definidor pessoal de cada ser do Olimpo para dizer você pode você não pode você pode você não pode até descobrir qual o problema da reprodução deles porque eles não sabiam então vejam que são questões de gestão que se misturam e Zeus nunca teve Zeus disse eu nunca tive um dia de férias o dia aí é uma expressão humana qual foi o susto de Zeus antes do intervalo como seus antecessores Zeus pensava que ele iria deixar como legado uma nova geração de demas superiores urdida a partir do seu próprio código fonte definidor pessoal do mesmo modo que ele Zeus viu que Urano e Cronos haviam feito esse era o sonho de Zeus o susto dele foi perceber que não ao perceber que a tal geração sonhada e profetizada dos super deuses queriam substituir a desajeitada tríade que iniciaram a roda de gerar vida que não poderia mais ser parada finalizada não surgiria Zeus em sua eu acho que faltou aquela palavra Zeus em sua reação inicial mostrou-se depressivo quando percebeu que não mais surgiria essa geração a partir dele foi quando ele percebeu que toda uma história que começou com o caos ia se ferrar nele ele ele ia ser o gestor de uma desgraça não de uma formação de uma geração de super deuses tomou um susto disse por que isso por que essa bomba está explodindo no meu colo por que isso está acontecendo comigo e por que está dando errado para todo mundo e os humanos o lixo existencial tipificado pelos monstros indestrutíveis gerados pela tríade tríade é a mesma coisa que trivulte só que essa tríade na mitologia mundu chamava-se Brahma Bishwa e Shiva nas antigas disputas esses monstros permaneci invencíveis dominando alguns quadrantes das locas de Zeus o que era um desafio para sua autoridade diante disso ele começou a perceber a serventia da humanidade ou seja que os humanos se viam para muitas coisas aconselhados por Apolo foi nesse ponto na cultura Demos que Deus ordenou que alguns entre eles fossem adaptados para o sexo com os humanos porque o sexo entre eles não estava produzindo nada foi quando eles disseram vamos ver o que é que sai da nossa relação com os humanos foi feito sim uma adaptação e para a surpresa deles os filhos que os Demos tinham com os humanos eram muito melhores que os humanos do que eles porque herdavam ou piores se herdassem a pior parte de uma genética humana ou a pior parte deles não os piores eram raros incrivelmente eram ainda não ainda não Sérgio foi Zeus mas Zeus gostou e ele para se definir traçou tudo homem mulher e animais nessa adaptação ele Apolo Afrodite várias figuras começaram a se envolver com os humanos e as humanas aí a vida deles passou a ter mais sentido porque cada um queria trazer o seu filho para imortalizá-lo no Olímpico isso foi muito antes dos jogos olímpicos e isquímicos foi lá atrás mas a serventia da humanidade começou a ser percebida por Zeus aí aí foi quando ele percebeu que em vez de ele criar um novo demo para resolver um problema os filhos misturados da genética demo com a genética homo produziam homens e mulheres acima da média do rebanho humano e eles usavam esses povos coitados para resolver as missões impossíveis desde brigar com craque ou seja Zeus começou a usar o produto da geração semi divina para limpar sujeira acumulada dos titães e deles na terra e nas locas porque alguns eram levados para as locas você vai viver como Deus Olímpico não era enfrentar aventuras lá muito do que se conta que se passou na terra se passou em locas com figuras humanas ou semi humanas que eram levadas para lá com a promessa de mas por quê? porque assim foi? 70 vias do paraíso exato os humanos conseguiam resolver tinha uma sagacidade não tinha o superpoder dos deuses mas tinha sagacidade parecia um monstro daquele os deuses enfrentavam o humano ele tinha ardil os humanos criavam ardil para ele deste tamanho enfrentar o monstro pode que muitos se ferraram mas outros conseguiram proezas aí vocês vão dizer esses filmes sim esses filmes falam dos fatos muitos deles reais só que obviamente os diretores roteiristas adaptam Thor é filho de Odin Loki é irmão de Thor Thor apaixonou-se por mulher da terra não tem nada disso você é filho mas o Thor não é bonito desse jeito Thor era meio uma síndrome meio Thor estava mais para Rogério Orasco que é proponente para esse ator aí viu mas assim tinha o seu público entendeu Orasco? tinha o seu público as artes de Efestos os postões de Epimeteone um certo rearranjo do código fonte pessoal de Afrodite foram esses os novos fatores que a exemplo de um novo programa passaram a funcionar em alguns demos para transar com os humanos Ebronel as sagas nórdicas o que eu conto a vocês como Ebronel surgiu? Logo a Efestos que era apaixonadérrimo por Afrodite só que Afrodite tratava ele bem mas não queria saber de Efestos porque Efestos tinha problemas físicos que o impediam de ter bons encaixos sexuais então Afrodite já meio que humanizado preferia Ares outras figuras esse problema passou a existir entre eles Zeus não aguentava mais e Zeus não era exemplo de boa conduta então assim virou uma esculhambação essa fase em que então Zeus de certo momento se liberou geral foi quando ocorreu o episódio Pandora que não é o objetivo da nossa palestra vamos dar uma parada aqui fazer um intervalo de são cinco e dez cinco e meia a gente volta seis e meia quando Zeus percebeu e repito a figura de Apolo a figura de Temes essas duas figuras tiveram muita importância no modo como Zeus foi percebendo a serventia da humanidade para os interesses dele ainda ainda que não tenha sido Temes e Apolo as figuras que mais promoveram junto a Zeus informações sobre a humanidade porque quem mais deu informação para Zeus sobre os humanos foi o titã Prometeu exatamente porque o irmão de Prometeu Epimeteu de todos os demos de todas as gerações era quem mais conhecia os animais da natureza terrestre e em especial o bicho homem mas Zeus não gostava de Prometeu não gosta até hoje mas se suportam ambos estão vivos precisam do outro mas Zeus gostava de Apolo e de Temes então por isso Zeus privilegiou mais as informações de Temes e Apolo sobre os humanos do que as que Prometeu e Epimeteu tinham fartamente colecionarmos e foi com base nisso que Zeus então como a gente viu antes do intervalo percebendo que houve um impacto terrível na capacidade de reprodução entre eles os demos foi foi quando Zeus liberou geral a possibilidade de a critério dos próprios demos do Olimpo e outros que o quisessem poderiam sim ter relações com o lado biológico da existência nessa liberação geral Zeus passou a ter mais e mais problemas ainda porque um dos grandes problemas que Zeus teve foi com sacrifícios que os humanos começaram a fazer aconselhado por Apolo e por outros para Zeus para os deuses a coisa era tão complicada que livros foram escritos na linguagem do Olimpo com regras absolutamente ridículas para a lógica humana mas de muita propriedade para o modo como os deuses desculpem sobre como um humano poderia fazer sacrifício aos deuses então nesse período o Olimpo passou a ser demandado por uma série de reclamações de Deus A contra Deus B Deus B contra Deus C ou seja a Terra foi meio que repartida entre essas figuras e foi uma época muito horrível para Zeus no sentido de ter que resolver coisas ridículas mas que terminou aproximando Zeus do conhecimento sobre os humanos o que cada vez mais fez com que ele enquanto rei dos deuses a partir desse período ele se envolveu mais com as coisas humanas do que propriamente com as coisas dos deuses foi foi quando Zeus começou a entendo definido que não mais mandaria ninguém liquidar a humanidade mas ainda no sentido da perspectiva de que ele Zeus achava que seria possível controlar a humanidade pois que a humanidade estava dominando a terra e em ele controlando a humanidade controlaria a terra foi quando ele começou a criar o hábito que eu falei antes do intervalo de premiar certos humanos com a glória eterna no Olimpo só que as coisas aconteceram e acontecem com Zeus de um modo que ainda não se compreende o porquê e parece que não se pode atribuir ao acaso os fatos ocorridos então aí entra uma mão da espiritualidade uma mão invisível que parece que começou nesse período do relacionamento entre Zeus e humanidade a mexer com o destino de certos humanos e assim lá atrás do tempo quando quando segundo a perspectiva da cultura do Olimpo eles nunca haviam visto um ser humano derramar o sangue de outro ser humano por disputas Zeus que se sentia o rei dos deuses e rei e pai dos humanos porque assim que ele agora se chamava os deuses aqui inventaram essa história de vários epítetos para si mesmo quando você escuta alguém fazer um discurso e se referir a determinada personalidade e carrega nos adjetivos nos pronomes de tratamento para enaltecer isso é tipicamente olimpiano é ridículo mas é assim mesmo então Zeus percebeu o fato de uma figura humana chamada Ixion em que esse tal Ixion disputando um reinado com o seu sogro resolve aniquilá-lo de uma maneira pouco digna no sentido de criar um buraco com cinzas ardentes pedras ardentes lá embaixo mas disfarçou esse buraco com um chão falso e convidou o seu sogro Danomeu a se dirigir até onde ele estava e no caminho o sogro caiu ele fez oh morreu e ele se tornou assim imperador no lugar do sogro e Zeus vendo isso no Olimpo como ele se sentia rei dos deuses e pai dos humanos e deus dos humanos rei dos humanos estranhamente Zeus resolveu perdoar perdoar Ixion e convidou Ixion a ser o primeiro humano a ser admitido no Olimpo como alguém divino ou semi-divino porque Ixion apesar desse pecado tinha muitas outras qualidades Ixion toma então o hidromel o soma seja lá o que ajeita lá sua poção material e antimaterial adentra o Olimpo por um portal e passa convivendo os deuses mas Ixion fez algo que não deveria se fazer deu em cima da mulher de Zeus ou seja o primeiro ser humano que entrou no Olimpo era um taradão só podia ser porque resolveu dar em cima de Hera a companheira de Zeus e Zeus percebeu Zeus já tinha perdoado Ixion pela postura dele com o sogro dando o meu Zeus já tinha sido magnânimo no seu modo de ser porque com isso ele queria mostrar aos humanos como ele era um pai um rei magnânimo para os humanos que havia perdoado Ixion que era o imperador da época aí que você vai dar em cima da mulher dele o que é que ele faz? no momento ou na época em que Zeus percebeu isso Zeus estava apaixonado pelos cavalos da magnésia que é uma região da Grécia e os cavalos magnesianos eram os mais zelozes na conjuntura em que eles viviam aí Zeus chega pra Hera e diz vamos explodir o humano faça o jogo dele convide-o a sua alcova e deixa o resto comigo aí Hera fez o jogo de Zeus Ixion foi cheio de amor Zeus usa uma nuvem com a forma de Hera mas na verdade mentalmente Zeus projeta na nuvem uma égua de magnésia e Ixion transa com a pensando que era nasce um cental metade magnésio metade uma aí vocês podem se perguntar ah os centauros nasceram aí não aqui nasceu um estirpe de centauros que Zeus com isso pretendia chatear os centauros ancestrais e ao mesmo tempo punia os humanos dizendo ó quem sair da linha vai virar e assim Zeus começa a castigar os humanos a partir dessa dessa situação de Ixion e a última frase que Zeus disse a Ixion e Píndaro na sua ode usou isso como exemplo para combater a ingratidão na época dos jogos dos atletas em relação aos seus treinadores dos atletas em relação aos seus pais mas não é esse o tema da palestra não vou aprofundar isso Zeus disse a Ixion nós deuses aprendemos com vocês humanos que favor com favor se paga então você Ixion não deveria ter procurado era portanto eu vou lhe colocar e colocou Ixion que Zeus castigava as figuras de forma sempre singular uma roda girando o tempo inteiro e afligindo Ixion com uma série de castigos porque segundo Zeus os humanos estavam confundindo a sua bondade com fraqueza e assim surge na relação de Zeus com os humanos uma nova faceta em que Zeus aí já não mais pretendia aniquilar a humanidade já tinha liberado sexo líquido os humanos já usava heróis humanos como semidivinos já usava humanos semidivinos como habitantes do Olimpo ou seja o que antes era só animal de estimação passou a fazer parte da vida de Zeus e Zeus se apaixonou mais por humanas e humanos do que propriamente por deusas Zeus segundo Homero teve mais de cem amantes e lista os nomes de homens e mulheres com os quais Zeus teve pessoalmente relação de afeto de paixão e por aí vai então Zeus começou a castigar os humanos e uma série de castigos a partir da ingratidão de íxio começou a ser catalogada e os gregos na verdade os seres humanos que viviam na Eurásia e em outras partes começaram a temer Zeus pelo que faziam nas suas vidas nessa época Zeus passou a ser o deus mais importante da terra porque era também um deus que punia Javé Júnior Zeus continuou a dar vazão ou melhor Deus continuou a usar o mesmo padrão que Javé viria a usar com os humanos mas que Javé já tinha usado com outros demos e ele também o castigo ou um prêmio prêmio castigo essa história começou com Ixion como eu falei para vocês da transada de Ixion com a nuvem égua de Maigra surgiam centauros demo ou misturados mas existia já antes os centauros puro demo vamos assim dizer pior TD no caso Zeus depois que puniu Ixion Ixion parece que tinha preocupações médicas com a humanidade isso não está muito claro nem ele me explicou direito nem eu perguntei mas ele registra a sua preocupação com os humanos dizendo que ele pediu a um centauro de primeira geração chamado Quiró que ensinasse a Asclepio todas as artes médicas que ele conhecia e por isso que Asclepio passou a curar os homens então Zeus ele castigava mas também ajudava a humanidade e ele disse ele explica a si mesmo e tentou que ele fazia isso não por ele mas influenciado por Apolo e por Temes porque eles diziam que os humanos tinham importância que ele Zeus não podia perceber nesse período aqui Zeus começou a desconfiar que algum problema estava existindo porque eles foram perdendo o poder sair do Olimpo interagir com os humanos começou todo um processo de perda de contato a gerentropia por isso que ele começou a pedir alguns demos que ensinasse aos humanos algumas coisas porque ele achava que algo estava para acontecer e ele queria deixar os humanos minimamente esclarecidos em relação a alguns conhecimentos que eles demos tinham com isso ele pensou em ajudar os animais de estimação de Epimeteu que eram os humanos que se dizia mexidos por Epimeteu mas as brigas de Zeus e Prometeu que era o irmão de Epimeteu chegaram num ponto no ápice dessa história que ele Zeus de vez em quando tinha sentimentos de fúria e foi assim que ele pretendeu não destruir a humanidade mas destaco cheio com os problemas que ele estava administrando desde sacrifícios sexo crias problemas ele então através de Pandora como a gente já viu em outras palestras criou uma série de infortunios a própria Pandora seria o mais belo infortunio que um homem poderia ter ou seja que um ser humano poderia ter porque Epimeteu só tinha animais macho então Zeus encaminha Pandora como fêmea para Epimeteu aí uma história paralela mas assim Zeus pretendeu não matar mas infectar a humanidade no tempo de Pandora só que tudo ao contrário na gestão de Zeus os problemas que surgiam entre olimpianos e humanos tomava muito tempo mas muito tempo da sua gestão e ele às vezes perdia paciência essas duas figuras aqui foram responsáveis talvez pelas dores de cabeça mais fortes que Zeus teve por quê? porque Apolo Apolo defendia os humanos no sentido de dizer pra Zeus ei nós temos que continuar controlando os humanos e a gente vai ver que os oráculos que Apolo criou depois em algum momento a gente vai ver ou já viu Apolo começou a criar oráculos pra manter os humanos sob controle essa mania que até hoje nós humanos temos de jogar cartas buses pra saber do futuro vem a pau porque quando os portais se fecharam Zeus disse a Apolo acostume os humanos a depender da gente e a forma como Apolo encontrou foi exatamente através dos oráculos então na Grécia na Turquia nenhum homem ou mulher ia viajar sem perguntar ao oráculo se podia viajar ninguém casava sem perguntar ao oráculo se aquilo ia funcionar ninguém fazia um empreendimento ou um negócio nenhum general ia pra guerra ou seja sabe o oróscopo Apolo inventou um oróscopo pros humanos dependerem do oróscopo mas ele acreditava o oróscopo então os deuses continuaram a controlar os humanos quem é que estragava tudo que Apolo fazia Dionísio porque Dionísio passou a viver o que Pandora já havia vivido ele passou a conviver mais com os humanos e mais com certas classes de demo do que propriamente com a turma chique do Olimpo então Dionísio começou a perceber que os demos comparado com os humanos eram literalmente dementes Dionísio foi o cara que percebeu que os demos estavam ferrados e dizia isso aos humanos aí Apolo chegava pra Zéus e dizia você tem que prender Dionísio porque tudo que eu estou fazendo a ser o mandado a ser o mandado pra você pra controlar os humanos Dionísio vai e estraga tudo essa briga parte dela eles me mostraram está descrito no livro os dias difíceis do Olimpo talvez um dia seja publicado mas assim problemas entre olimpianos e humanos esses dois aqui foram campeões ninguém criou mais problemas pra Zéus administrar do que esses dois mas envolvendo os humanos os centauros de primeira hora os chamados puros eles não gostavam dos humanos os centauros de primeira hora não gostavam também dos deuses os centauros se isolaram passaram a ter uma civilização muito própria eles passaram a existir na loca em que já existiam mas comportaram na terra as estirpes mais novas de centauros que surgiram depois mas como castigo de Zéus tipo o caso de Ixion os centauros antigos não aceitavam conviver com centauros novos havia centauros extremamente inteligentes fábios até havia centauros terrivelmente habilitados em certas artes mas as gerações novas de centauros eram dementes ou agiam tipo crianças humanas ágeis eu nunca vi nada mais terrível eu estou falando enquanto Rogério do que uma dessas locas de centauros que me fizeram visitar um dia desse alguns anos atrás em que são figuras totalmente dementes que brincam entre eles de atirar flechinhas um no outro mas são flechinhas de brincadeira feitas com sabe quando você pega palha de coqueiro tira folha e fica aquele caulezinho você dobra põe um cordãozinho a vida dos centauros é isso e esses centauros eles têm um corpo amarronzado mas na parte que seria o dorso humano é um negócio colorido desagradável e os olhos são abovinados desculpem dizer isso tipo bovinos é um negócio muito estranho sorriem fazem um barulho mas não aí você entra na loca deles eles brincam com você eles se escondem atrás de umas coisas parecidas com árvores lhe cercam para jogar aquela flechinha aí saem correndo entre aspas soltando um grunhido parecido com um riso mas é Demécio aí eu perguntei os espíritos que me levaram ali eu acho que aquilo era espírito o que eu estou fazendo aqui isso para você ver que isso aqui existe isso aqui é lixo existencial isso aqui surgiu em uma das promissões de Zeus não foi a de Ixio não isso é outra história e está aí e vai ficar aí até que isso aqui se destruir esses espíritos vinculados a esses corpos não tem para onde ir não poderão imantar na condição humana porque ainda não tem não apropriaram os programas então assim podemos ajudar bom eu não sei dizer isso para vocês mas sabe esses games que hoje existem para a juventude se alguém criasse um jogo para a demente jogar com 3 ou 4 graus de dificuldade só e esse alguém tivesse alguma relação de DNA com os demos isso poderia ser projetado para esses centauros numa tela esses centauros ficariam olhando para aquilo e de acordo com o que eles vissem acontecendo na tela eles iriam começando a criar algoritmos no seu psiquismo para juntar um traço com outro com outro com outro formar um quadrado sabe uma criança tipo nossas crianças humanas vão aprendendo os símbolos é preciso se montar uma escola com símbolos para esse tipo de ser sabem quando isso vai ser feito nunca em não se fazendo isso nada pode ser feito existem dezenas de milhares de bichos desse tipo nessas locas e que ninguém sabe o que fazer com isso foram castigos que Zeus impingiu atrás não são maldosos não são nada nunca cometeram um erro lixo existencial cadê Deus cadê cadê não tem ninguém mas sabe o que que acontece pegar um monte de curiente só não faz síndromes que a gente tá vendo na humanidade eu não vou a fundo nisso pior e vocês sabem o que que significa esses lixos nessas locas sequências de micropartos podres de caos caos javé branco tudo que é vivo no bramaloco aqui é sequência de DNA do criador ou cópia ou replicação ou parte tudo isso tem que ser redimensionado através de uma ressignificação psíquica os espíritos não podem fazer nada Deus não pode fazer nada se pode não sei Jesus não pode só quem pode são os humanos no dia que se esclarecer em relação a isso ou outra raça desse cosmos desse universo biológico que se esclarece em relação a isso fora isso ninguém pode fazer nada infelizmente essas coisas um dia formarão link com esses padrões inadequação de gênero inadequação psíquica síndromes de toda a ordem problemas que ainda surgirão tudo isso tem a ver com as micropartes podres do criador que precisam de ressignificação e com o lixo existencial distribuído nas diversas etapas da história em que a podridão inicial que surgiu personificada no ser e que depois foi distribuído para todos os seres vivos consiga chegar a um grau de podridão mínima como é o caso do humano nós só temos 3% de podridão ativa o resto adormecido essa podridão ativa que são os ímpetos que a gente tem de sobreviver a qualquer custo de comer tudo e de transar para reproduzir nós humanos temos a natureza que podemos educar essas partes podres está dizendo que sexo comer é podre? é nesse sentido porque a necessidade do criador que ele não pode fazer a gente faz por ele para ele vivenciar oi então só para ver se eu entendo a sequência eu vou falar de coisas mais os autistas que conseguem tem todo um programa de agência de auxílio maravilhoso eles são resistentes e na hora que eles vão embora do planeta eles conseguem passar só para você sim mas não é embora é durante a vida deles o espírito apropria exato mas durante a vida já o repasse é feito pior a situação e o pior o espírito dele vai levar isso até resolver o problema eu acho que eu queria entender que medicamento é dado para as pessoas? como? medicamento porque eu disse que o medicamento tem uma outra síndrome que é que a pessoa tem tigre criança como eu disse a vocês eu não vou aprofundar o assunto por quê? porque os medicamentos que são dados são os que a humanidade com toda boa vontade até hoje conseguiu mas por exemplo semana passada eu tive contato com um pai que o filho dele tem uma doença rara que só 24 23 ou 22 pessoas do mundo tem não tem uma literatura escrita não tem nada ele está tentando colocar o filho dele na USP como cobaia para poder porque ele não tem nem remédio ou seja nós somos cobaias eles também só tem cobaia só que dos cobaias a única escrita que já pode ter consciência disso e evoluir somos nós esse é o peso que hoje em dia nós carregamos sobre os homens essas palestras esses assuntos desagradabilíssimos que a gente está falando aqui por causa disso porque precisa surgir de algum modo uma sistematização de um entendimento ainda que em primário sobre essas questões mas não aqui da Terra então o isolamento dos centauros ocorre até hoje é uma coisa tão maluca que eles não querem em contato com ninguém Zeus não entra na bloca dos centauros ninguém entra desses centauros até um dia desse aí sim não sei se eles paravam é muito sério mas assim essa turma aqui é produtiva tá Renato eu não gosto de falar disso porque é muita maluquice mas é uma das locas mais organizadas que eu conheço a moda central do jeito que nós criamos um mundo e nesse mundo a gente adapta os tipos de seres humanos que vão existindo pessoas que só podem se movimentar em cadeiras então a gente cria rampas os centauros eles têm genialmente produzida pra eles é impressionante o negócio mas eles não gostam eles não se misturam eu não conheço nada mais racista do que isso eles mesmo reconhecendo nos humanos eles não devem ter algum motivo eu que não consegui pescar e nem tento sátiros os centauros são isolados os sátiros sentem uma soberba em relação a Zeus e em relação aos humanos eles se acham aquele sileno da história que a gente conta com comidas é exatamente um sátiro são figuras que chegaram a um ponto tal de repúdio e de ironia fina e dura contudo crua eles eles são mais inteligentes que os centauros no sentido da crítica menos inteligentes os centauros no sentido de criar algo em comum porque os sátiros são tão sátiros que eles mal conseguem eles ultrapassaram o padrão do senso crítico então eles não conseguem concordar em muita coisa eles perderam a noção de equilíbrio então Zeus tentou criar isso aqui quando Zeus percebeu todas essas figuras todas as classes demo ele disse a melhor classe que existe é a mistura de deuses com humanos ele tentou criar isso aqui mas não conseguiu ele queria deixar isso aqui como legado mas sob o controle de Zeus aí vocês se lembram Fúria de Titã com a atitude de Peseu de jamais se submeter a Zeus Deus ainda queria essa bendita coisa que desde o início eu falo o controle e os humanos não são controláveis são desde que o queiram mas Zeus tentou reunir isso aqui lá no Olímpico mas vários semideuses mandaram Zeus pintear macaco que não iriam se submeter não iriam ser idiotas úteis de uma luta de Zeus e manter o DNA demo com supremacia sobre os humanos a turma se recusou diante disso aqui Javé começou a atuar e escolheu alguns humanos que foram se submetendo a ele foi quando Javé atropelou Zeus que ficou preso lá e Javé com os anjos começou a fazer a alternativa dele mas Javé aprendeu muita coisa com os Zeus já vai vir os anjos de Javé mas entendo o grande objetivo de Zeus que não ficou claro na mitologia grega era criar isso aqui mas sob o controle dele aí Peseu Hércules aquelas figuras que a gente olha aí acha que essas figuras estragaram o plano de foram heróis porque essas figuras foram criadas para viver o estresse extremo de se ver diante de um monstro de enfrentar o monstro ou seja a adrenalina total se põe em risco quando era vencedor se tornava herói mas eu conheço algumas dessas figuras que até hoje saem do zero para oito milhões de fúria em milésimos de segundos porque ainda detêm no seu DNA o mecanismo de virar bicho para poder enfrentar um bicho esses heróis semidivinos eles se viciaram em adrenalina na época para poder enfrentar os monstros pois é era só castigo só castigo então assim o que é que a mitologia não fala isso aqui um dos grandes problemas também de Zeus foi o drama que eles viveram nos fechamentos dos portais foi quando a gente já falou aqui Zeus e Apolo desenvolveram o método de controlar os humanos agora através das pitonisas dos oráculos por que esse nome pitonisa porque onde é Delfos lembra-se que eu falei os jogos piticos que eram realizados em Delfos porque Delfos já foi uma cidade construída sobre as ruínas da antiga cidade de Piton que era um dragão metido a profeta Apolo derrotou Piton então Delfos foi construída sobre as ruínas de Piton as pitonisas eram exatamente as figuras que Apolo utilizava como médiums para transmitir o horóscopo dos deuses para os humanos para controlar por que isso foi feito porque os deuses percebeu que os portais estavam se fechando e ele não poderia mais controlar os humanos então controlou através da enganação religiosa através do medo através da o grande drama do fechamento dos portais é porque acabou Mônica Foada e Maria Tereza a brincadeira dos deuses eles não puderam mais brincar com os humanos aí tiveram que de lá o drama da existência é a consciência particularizada ter a habilidade psíquica de dar sentido a cada segundo da sua vida nós humanos conseguimos fazer isso fácil basta torcer pelo Corinthians basta torcer pelo Mecão é um sentido que a vida tem os demos não conseguem fazer isso os demos são demêntes os clones obedecem ordens eles não têm perspectiva própria adulta a perspectiva própria deles depende ou do que Brahma já remanda ou do que eles como demos podem construir eles nunca construíram nada porque quando eles chegaram no mais alto grau de complexidade do seu DNA houve um impasse na geração viseu e eles não evoluíram nesse ponto eles conheceram a raça que evoluiu bem mais que eles dos humanos eles tentaram absorver os padrões de vida os parâmetros psíquicos dos humanos jamais conseguiram então passaram a viver as emoções que os humanos tinham copiando o DNA dos humanos e até hoje é assim essa palestra aqui da gente hoje como a do sábado passado e algumas outras é o Olimpo em peso assistindo e vendo como o DNA de cada um de nós dança varia de acordo com o que é falado com o que vocês pensam e com o que eles sintonizam e copiam porque que o humano pode fazer isso porque o humano sabe entre aspas definir pra ele o que é belo o que é uma beleza o demo não sabe nenhuma a ilusão é um excelente sentido de vida pros humanos os demos não sabem se iludir por isso que é fácil porque mesmo você criando um sentido de vida facilmente criticável por outros mas pra você sendo um sentido de vida o humano consegue fazer isso os demos não conseguem não 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 o sentido sim mas isso é uma questão da evolução humana nós aqui estamos comparando né a sua pergunta e os meus comentários foram no sentido de comparar o que nós humanos podemos facilmente fazer que é dar sentido à vida por pior que possa ser sentido por fútil que ele possa ser por aí depende do grau de sabedoria do ser humano ou dos arquivos que ele carrega os demos não conseguem fazer isso eu posso ter como sentido de vida ser o homem mais rico da terra e passar minha vida inteira trabalhando não é isso é um sentido fútil mas é um sentido de vida a cada segunda eu vou estar fazendo isso os demos não sabem fazer eles não juntam um A com um B com um A eles não juntam a segunda com a terça-feira eles são demos dementes autistas então eles na hora em que vem um ser humano estudando morcego se o sentido da vida de um homem de uma mulher é estudar morcego se isso fizer um sentido para um demo que é morcego se lembra dos gargados uma gárgola na hora em que vem uma bióloga estudando morboleta morcego que for e ela pode através da convivência com o psiquismo da bióloga da cientista da cientista humana trazer um sentido para ela é ridículo mas é isso mesmo que eu estou dizendo é terrível mas é isso mesmo que eu estou dizendo é dramático a situação mas é isso que eu estou dizendo é porque nós ainda somos crianças espiritualmente falando mas se não fossemos eu diria para vocês que parte do que não presta para a gente é filé minhão para os é lagosta é sei lá o que colombinopratos veganos aí para falar muito do que não presta para os humanos é essencial para esses seres é porque a mente deles não consegue gerar algoritmos no campo do senso crítico da emoção e da valorização das emoções eles só realizam as atitudes do varna deles o que diabos é varna do talento único natural que os demos tem nós humanos temos milhares de talentos ou alguns talentos em cada um de nós um demo só tem um talento não tem dois nem três ele só sabe fazer uma coisa por isso que as caixas surgiram para os demos e não para os humanos os humanos herdaram devido a isso porque eles não sabem dar sentido aos segundos das suas existências os demos hoje vivem em todas as locas grudados aos assuntos da humanidade extraordinária a elevada milésima potência só morrençou com as quatro cabeças dele conseguiu gerar uma roda cujos elementos mostravam para ele certas coisas então o fechamento dos portais estragou a vida do sabe o que é você proibir os jogos como é aqui no Brasil jogos são proibidos vá para a Coreia do Norte não tem filme não tem então assim quando os portais se fecharam os demos por que? eles não tem sentido na vida demo a vida demo faliu porque nunca conseguiu criar sentido o único sentido da vida demo é aposta e jogos disputa e o pior eles não se matavam não se destruíam isso é tudo para eles foi através disso que eles chegaram nesse ponto foi qual é a diferença entre demo e humano não muitas desculpe demo não tem como evoluir o humano pode evoluir dependendo do sentido que der a sua vida entendeu eu iria perceber perceber chama-se maioridade espiritual maturidade espiritual chama-se despertar espiritual ou e fora desculpe perfeito 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 qual é a diferença entre demo e o homo demo não evolui porque não tem como dar sentido o homo pode evoluir desde que dê bons sentidos se se tornar um mafioso se se tornar depende do sentido mas o ser humano facilmente dá sentido a sua vida ainda que não seja um sentido elevado os demos não tem como esse é o drama da história oi estão fazendo até hoje estão fazendo até hoje aposta sobre o que Mônica vai fazer sobre o que Ana vai fazer sobre o que Rogério vai fazer sobre vocês não tem ideia quantos dentes tem na boca de Rogério vai eles fazer aposta não o demo não tem esse tipo de problema porque a sensatez estabilizada eles tem os objetivos científicos da sensatez da busca do esclarecimento intelectual ainda que sem senso crítico e sem emoções é outra história entendeu é outra história porque aqui os algoritmos se movem nos demos não é sutil mas então eles buscam as coisas não na vida deles mas na vida dos humanos que interessam a eles ou podem interessar algumas locas sim e usam essa tecnologia para ajeitar a vida deles e nos acompanhar eu não posso aprofundar agora mas virá um tempo em que essas locas como eu disse no início vão se encontrar de novo conosco mil e uma maneiras disso isso vai ocorrer porque cada loca tem o seu jeito de ser com ou sem tecnologia os centauros estão absolutamente deprimidos porque vão ter que voltar a conviver com a humanidade lá na frente mas a forma de centauros sim eles não tem a não ser que eles morram todos e quando chegar a vez na loca deles a loca e eles já estejam mortos seus espíritos aqui irão nascer aqui então a descendência de Pir que é a filha de Pandora produzia os mais avançados traços do código fonte definidor de espécie dos demos que foi misturado ao DNA humano como forma das gerações antigas não se apropriarem para reforçar as suas posições olhem como a confusão é grande quando Pandora ainda demo juntou a sua lógica demo com a de Epimeteu e criou Pir só para que Zeus percebesse que ela Pandora estava cumprindo a destinação dela junto a Epimeteu que foi esse o decreto que Zeus usou para enviar Pandora como um belo infortúnio para Epimeteu com o objetivo de infectar os animais de estimação de Epimeteu que eram os humanos quando Pandora e Epimeteu produziram Pir Pir é uma demo que já nasceu muito superior aos outros demos porque Pandora quando teve essa relação mental com Epimeteu já havia recebido o que? as prendas dos outros deuses do Olimpo que Zeus havia mandado cada deus a uma prenda para Pandora para Pandora e recebendo aquilo a tal caixa de Pandora ela iria conviver com os humanos só que as prendas deveriam ser vírus e infectar só que a turma do Olimpo obedeceu Zeus porque Efestos era uma figura mais ou menos assim Zeus estava falando e Efestos aí no final Zeus dizia então está decidindo é para fazer isso e isso e quem vai fazer Efestos aí nessa hora ele compreendeu Efestos aí Efestos se levantava sabia nada do que Zeus tinha falado aí 20 anos depois Deus ah Efestos ele fez aquele negócio que negócio tá feito eu não vou fazer era assim acreditem se quiser Efestos era o único engenheiro entre os demos como eu disse os demos só tem um varna ou dois do máximo ou seja talento não tem muitos então quando Zeus puniu Pandora para de fato punir Prometeu via Epi meteu irmão de Prometeu e Zeus disse olha cada um de vocês marque Pandora como presente que eu quero dar para Epi meteu para a humanidade infectar e quem vai sinalizar tudo é Efestos opa é aí foram para um salão ao lado aí a Atena foi a primeira a pegar Pandora disse eu não vou lhe dar nada negativo vou lhe dar o que eu aí os outros deuses foram seguindo Atena cada um deu coisa boa Pandora e Efestos chegou e disse é para fazer o que e Pandora disse não sei não chamada não Zeus disse Efestos tinha que terminar porque assim Pandora ela vai se transformar num belo infortúnio para então ela vai se transformar então eu vou ter que criar aqui um código fonte definidor de transição mas como todos os deuses deram um pouco de si para ela eu vou transformar ela em que ah não sei Pandora eu vou colocar aqui esse código se transforma no que você quiser o Plim aqui foi Pandora em vez de ser estuprada negativamente saiu ricaça em termos de DNA e produziu pirra com Epimeteu que também era diferente de todos porque Epimeteu tomava as porções que ele mesmo produzia Epimeteu era a cobaia dele mesmo Epimeteu um gênio então pirra a filha de Pandora nasceu com um código fonte definidor pessoal que nem um demo tinha rico daquela forma aí prometeu só para sacanear Deus criou um filho de Eucaleão também com o que de melhor ele tinha parece que outras figuras ajudaram Deucaleão e Pirra se tornaram o que para nós humanos seria marido e mulher tiveram vários filhos esses filhos aqui são os DNAs ou os códigos fontes definidores mais ricos da herança de caos Javé de Brama quando Zeus ficou desconfiado que tinha coisa estranha cadê o infortúnio que ele ia levar para a humanidade e a humanidade cada vez mais quando o Rezeus demorava perceber as coisas e ele tinha punido o Prometeu então o Prometeu nessa época estava em cima lá do negócio sendo mordido todo dia por um ele não tinha com quem conversar e ele sozinho não percebia as coisas aí milênios depois quando ele libertou Prometeu Prometeu teu filho está com Pirra deu calião tiveram filhos mas você está acompanhando isso eu estou acompanhando você me botou lá no rochê de você mas o que você acha não acho nada não nós temos que saber eu quero apropriar ó Zeus disse Pandora recebeu de todos os deuses ele não sabia mais nem o que se transformou numa humana teve Pirra Pirra teve dezenas de filhos quando eu calião descendência de Pandora Zeus estava totalmente maluco aí Pirra disse é que é de pitimiri vou fazer o que ela tinha os mais avançados traços dos deuses ela orientou movida por Pandora Pandora a os filhos dela e de Deucalhão se misturarem com os humanos a Eva bíblica saiu daqui aí Zeus percebeu que na humanidade estava a riqueza dos genes da raça semidivina que ele queria ter no Olimpo para controlar e agora estava esperando a humanidade e ele não tinha mais controle porque os portais se fecharam aí foi quando José começou a atuar Pandora e Pirra foram os maiores problemas da gestão de Zeus pois praticamente com a atitude que elas tomaram limitaram a gestão de Zeus desculpa o Cleonardo no limite das descendências geradas a partir delas duas com isso elas decretaram o fim das liagens demodármicas não tem mais geração demo os humanos receberam a melhor parte demo e estão evoluindo quando você vê eu estava eu estava falando aqui para vocês que no século 6 e 5 antes de Cristo lá na Grécia a cultura helênica Helena é um filho de Pirra é um neto de Pandora Helena ele foi influenciou quase uma centena de cidades na Turquia e na Grécia essas cidades eram extremamente evoluídas os jogos ístímicos píticos olímpicos neméicos e outros ocorriam aqui enquanto eu disse para vocês o resto do mundo era gladiador matando os outros porque a descendência de Pandora de Pirra estava aqui aí as trevas Sérgio percebendo isso fizeram com que a Pérsia invadisse a Grécia para acabar com aquilo a liberdade grega tinha que sumir porque de novo as trevas aí sendo usadas por Mendes as trevas espirituais e outros pelotões peça para cima da Grécia para acabar a liberdade grega porque a liberdade grega atrapalhava os planos de Zeus e de Javé de todos os deuses então os heróis gregos que a gente vê nesses dois filmes lançados aí 300 e 100 a ascensão do império quem não viu veja é muito interessante mostra exatamente um período da história em que poucos seres humanos conseguiram resistir ao império terrível em nome da preservação da liberdade da liberdade isso é o DNA fandórico de Pirra de Deucaleão de Heleno na humanidade o resto era o DNA sujo dos dermos sujos misturado do DNA dos homos sujos não tem dúvida não tem dúvida é o fato diga do esse DNA surgiu da Pirra determinado momento o o não queria esse DNA eu não queria e o o só não desse DNA não 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 nessa sala por sinal e quando Pirra e a descendência de Pirra começou a atuar Javé foi pra cima tentando destruir tentando manter o controle é isso que ele tá dizendo e a coisa se desengringolou um pouco sim aí surge aquelas linhagens Adão Cep Emas Cairão mas a sobrevivência do DNA de Pirra do DNA de Pandora tá aqui nessa sala tá no IER nós somos os únicos seres humanos com compreensão sobre o assunto nós somos os únicos seres humanos falando essas besteiras se isso for verdade somos nós estamos mantendo a luz a chama da satiagraha acesa o que diabos é satiagraha resistência pacífica amorosa na defesa da verdade na defesa do bem na defesa do belo é o DNA deus o André mas é porque nessa época eles estavam sendo controlados por uma mente fantástica de Le Mion conhecido por Satã que comandava mais facilmente as legiões trevosas arrebanhadas do que a turma livre mas isso é uma outra palestra não posso ir a fundo enfim Zeus e a impensável era dos humanos Zeus hoje coexiste com uma era que ele jamais pensou que existiria que era a era em que os humanos e eles existem trancafiados nessas locas aí das quais eles não conseguem sair e é bom que não saia Zeus ordena que os humanos modernos sejam informados da sua realeza e procura ser apresentado então como pai e rei dos humanos as musas criadas por Zeus algumas classes de nifas e os grupos de Apolo e de Ermes passaram desde então a trabalhar nesse mistério e ainda continuam dizendo de outra forma quando Zeus viu que a era dos humanos era inevitável os humanos herdaram a terra há cerca de 3 mil anos atrás aproximadamente ele chamou as musas chamou as ninfas algumas classes de ninfas a turma que trabalhava com Apolo Temes a turma que trabalhava com Ermes disse ei ferrou nós temos que repassar as notícias que nós queremos para os humanos os humanos já sabem disso mas é só vamos organizar um projeto em que os humanos registrem isso para que a gente continue com o o nosso mandato divino para que os humanos nos tratem como deuses já tinha o oráculo de Delfos em funcionamento as pitonisas mas é nesse período há cerca de 3 mil anos atrás que um cego chamado Homero há cerca de 2.900 anos atrás começa a perceber musas e ele começa a recitar a Ilíada e a Odisseia recitar não existia alfabeto grego a Ilíada foi tudo que as musas disseram sobre os deuses gregos a Odisseia foi o que o próprio Homero como um bom repórter colocou sobre a forma de notícia lírica o resultado da guerra de Troia do herói Odisseu voltando para casa ocorrida uns 300 anos antes e a Ilíada e a Odisseia são versos cuja rima e métrica garantem atestam a qualidade das notícias transmitidas oralmente nesse mesmo período um pastor meio analfabeto chamado Hesíodo é invadido também pelas visitas de musas e ninfas e Hesíodo começa também a recitar a sua teogonia e assim a Ilíada Odisseia e a teogonia tornam-se as três principais fontes sobre a mitologia grega que hoje nós conhecemos e quando Homero e Hesíodo morrem os gregos do século 9 e 8 começam a desenvolver alfabetos para registrar por escrito mas isso é um plano de Zeus porque ele tinha medo dos humanos perderem as notícias sobre o poder dos deuses então então Zeus interferiu sim tomou pegou carona na influência dos descendentes de Pia rendeu-se as evidências dos fatos pegou-se as melhores cabeças desenvolveram dentro do amplo da cultura helénica do alfabeto grego e foi assim que mais tarde Píndaro Apolodoro outras figuras Sóflox Eurípides nas artes trágicas na dramaturgia grega todo esse conjunto de notícias que Zeus quis transmitir à humanidade para transmitir a importância dele ele invadiu a era dos humanos com isso aí as religiões depois transformaram isso em nada em invenção mas foi assim que Zeus tentou lidar com a era dos humanos e não teve sucesso ou teve mas o objetivo dele era ser tido como o Deus dos humanos o pai dos humanos passou a ser tido como lenda passou a ser tido como mito então as tradições orais são transformadas em registros escritos o que praticamente forços humanos a desenvolverem e ou modernizarem os seus alfabetos somente quando a tríade implodiu no ano 2015 é que a percepção da verdade inconveniente de que o universo demo estava se desestruturando finalmente se estabeleceu no psiquismo das estirpes capazes de compreender pelo menos o aspecto mais simplório da questão do tipo estamos perdendo a nossa casa isso só aconteceu em 2015 15 hoje eles não mais discutem se isso é verdade ou não hoje eles tomam isso como verdade o modo demo demente de pensar absorveu isso como premissa lógica a casa dele está ruindo falta de estrutura finalmente um velho comentário de prometeu foi compreendido em toda sua extensão prometeu observando essas locas todas aqui disse havia construção demais para pouco tijolo por quê? porque esse universo aqui foi improvisado cada demo foi usando a energia rajásica de caos ou de brahma para construir sua lógica não construir os pilares os demos foram cansando as doenças dos demos foram se tornando mais os medicamentos não conseguiam fazer mais efeito tudo foi sucumbindo e hoje porque a tríade faliu em 2015 brahma viznishivo caos eros e tartar essa estrutura deixou de existir então aí todos os demos aceitaram e aceitam o fato de que a casa deles está caindo literalmente Zeus procura desesperadamente uma forma de construir agora o projeto de migração dos demos é inacreditável mas tudo indica que sobrou para Zeus essa missão a qual ele somente parece estar compreendendo nesses tempos atuais que missão a de descobrir uma maneira de migrar os demos para cá tem duas formas na verdade três só virar espírito se eles morrerem mas eles vão demorar muito a morrer a gente ainda vai nascer e renascer várias vezes nesse joguinho biológico e eles ainda vão eles estão tentando criar um mecanismo de vinda mas aí eu não posso falar nisso hoje é meio complicado mas eles vão tentar invadir isso aqui quem quiser ter uma noção assista um filme que é meio desagradável como é o nome Geraldo? Aniquilação que tem no Netflix e eu te dei uma assistida porque esse filme traz elementos que você vê que tem uma realidade invadindo a nossa realidade mas não me peçam para aprofundar porque eu não vou estudar hoje mas assim eles estão vendo como mas tem milhares de anos milhões de anos para frente porque cada um vai procurar descobrir qual é a forma de fazer diga Renato oi? oi? totalmente mas assim ele seja Zeus ele é rei de uma confederação de locas Poseidon tem uma loca de lua não duas mas isso está no meio da história mas assim mas havia um conflito entre os dois hoje não mais os conflitos existiam entre os doze sempre entre os doze não entre os quinhentos porque aquilo lá é muito grande mas assim hoje em dia esses conflitos não existem nos moldes que a gente chama de conflitos o problema é que quando tem duas pessoas numa sala pode rolar discussão pode rolar olha hoje em dia não tem mais isso durante o período lá de trajeto quando o pau comeu não é exatamente o mesmo lugar não quando o pau comeu como você bem disse a terra estava dividida como eu falei em regiões em que um tomava conta aqui e outro acolá só que isso acabou quando os portais fecharam isso acabou porém a descendência do código fonte deles o DNA ficou deles todos conseguem inclusive se você for no DNA básico você vai encontrar coisas que só tem no DNA básico isso isso perfeito perfeito corretíssimo é isso aí era foi esse o implodidor porque era o implodidor a medida que cada tempo foi implodidor isso também foi implodido e foi isso que implodiu o Javé e a criação dele lá improvisada ou seja a turma matou o Javé ainda que ele esteja vivo mas matou o corpo transitório que ele sempre usava quando você gasta sua energia só problema o Javé você falou duas qual é a terceira forma que eles têm naves criar criar algum tipo mas ainda é nave grande pode ser coisas pequenas mas só tem isso não tem muito mas é porque eu não quero aprofundar isso hoje não é o objetivo da palestra eu não vou a fundo nisso o advento de Sofia vai ser o marco inicial em tese assim você me está perguntando se o advento de Sofia vai ser o marco inicial disso tudo não não é assim o advento de Sofia vai ser o marco inicial da gestão dele nesse universo biológico no qual ele já existe há 5 bilhões de anos mas vai ser só um gesto porque como os acontecimentos mais complexos aconteceram e estão acontecendo na terra o fato dele renovar os circuitos vocês dois vão tomar água lá embaixo viu Poseidon aqui vai tomar água lá embaixo eu tenho que falar o que vocês dois estão falando mal de Poseidon é brincadeira então assim Sofia vai vir pra cá mas a questão dele é nesse universo essa confusão toda aqui o avatar Krishna é que vai tomar conta então Zeus Sofia e Krishna precisam ao longo dos próximos milênios construir uma ponte mas essa ponte vai depender do que 3 ou 4 ou 5 seres humanos fizerem ao longo desse século 21 mas eu não posso me referir a isso aqui porque depende dos desdobramentos do que acontecer das missões de algumas figuras mas eu não posso falar delas porque seria o quarto logo já tentando organizar as coisas mas as notícias nesse aspecto não são boas o que deve implicar em que essa transmigração essa migração dos seres demos pro nosso universo ainda implica em problemas lá na frente mas vejam bem entendam isso não vai ser feito aqui na terra penso eu isso vai ser feito na especiação da espécie homo sapiens quando existirem humanos vivendo em Marte na Lua em Titã em Europa e papapá ou em naves espalhadas por aí aqui na terra só as locas que não conseguirem muita tecnologia que optarão por vir pra cá por quê? porque nós estamos infectados seres humanos que saírem daqui ou que começaram a colônia em outros lugares sem infecção é muito melhor pra eles estabelecerem ponte com esses núcleos humanos avançados do que com a turma que ficar aqui na terra os problemas ambientais aqui vão interferir no que eles estão tentando fazer infelizmente sim já existe já existe inclusive outros abduzidos que já estão pois é esse assunto é muito complicado mas desculpem esse não é o assunto de hoje eu não vou poder aprofundá-lo então concluindo a palestra o nosso amigo Zeus agora está procurando mapear todas as ex-consciências dele já migradas pra cá e que hoje se encontram existindo como seres humanos por enquanto é um mapeamento mas é pra servir de ponte sim mas ponte de que imagine que Zezinho dos Anzóis sobrinho de Zeus está inscrito pra vir pra cá aí imagine que Zeus saiba que esse sobrinho já morreu a Zeus hoje já sabe que existe espiritualidade ainda que ele não contate mas Zeus já sabe das milhões de bases de sequências do código fonte definidor pessoal de Zezinho como demo ele sabe que se ele reunir 400 mil dessas sequências do corpo de uma certa mulher aqui na terra e reunir 623.221 bases num espermatozoide de um homem e conseguir fazer com que esse homem e essa mulher transem ele na lógica dele vai achar que a consciência de Zezinho vai ser imantada nessa criança e essa criança vai nascer aí a descendência dessa criança poderá ser contactada por eles pra abrir um portal pra eles irem pra cá complexo muito complexo demanda tempo lembre-se os seres humanos surgiram aqui na terra a espécie homo o gênero homo há 2 milhões e 500 mil anos você sabe o que é passar 2 milhões e 500 mil anos sem acontecer nada a não ser bichos existindo até que um dia um bicho desse ops teve um insight de pegar um pedaço de pau pra coçar as costas ou de pegar um pedaço de pau pra bater no bicho o universo tá ferrado ele não pode apressar as coisas o universo é um organismo que sobrevive esperando algo esse algo é uma inteligência que o reordene que dê um ressignificado pra ele esse universo tá criado vinculado a uma mente que faliu que é demente e que tem uma descendência de dementes então eles estão esperando que surjam sequências genéticas que possam ser úteis a criação de algoritmos deles mas que tem uma relação de semelhança pra que haja uma ressonância magnética pra que implique espírito se vincular a um corpo na hora em que isso acontece que planos podem ser feitos então o universo chegou num ponto de complexidade máxima com os seres humanos que surgiram e com a compreensão que hoje nós estamos tendo ainda que essa compreensão seja uns 200 malucos no meio de 7 bilhões de seres humanos que estão interessados mais em ir pra missa o flanelinho de Jesus pra não sei o que pra pagar dívida em banco suor do apóstolo apolinário bebeu comeu crocância ou seja essas coisas fáceis isso aqui é difícil pra cacete isso mexe com as nossas crenças mexe com então assim é um processo muito lento só que quanto mais lento for mais lixo se acumula mais sofrimento se vive mais angústia se administra mas como apressa isso é o seu drama oi então pessoal concluindo os humanos não fazem ideia do que alguns gênios algumas locas que já perceberam o problema lá atrás antes de Zeus se esforçam por produzir o modo típico de migração dos seus habitantes para alguns pontos específicos do universo biológico no qual nós vivemos nós não fazemos ideia do que já está em curso Zeus e a turma do Olimpo ainda vai começar mas algumas locas alguns gênios já começaram isso antes porque tinha um grau de demência menor não estavam no foco da coisa não estavam disputando nada perceberam o problema e começaram lá atrás já tem como o Flávio disse algumas coisas andando nessa história só que a gente não sabe exatamente o que é melhor que a gente não saiba mesmo e infelizmente quem primeiro vai saber disso são os governos do mundo a não ser que surjam processos tipo do filme Aniquilação em que transcende porque todo mundo termina percebendo alguma coisa é igual a volta de Sofia não tem governo que encubra porque todo mundo vai ver não tem como governo mais encobrir isso essa situação é a mesma algumas sim outras estão fora então pessoal o Olímpio foi uma das últimas confederações de gêneros a perceber e aceitar como inevitável a migração dos seus padres no caso deles como há muito eles estão presos as vibrações de terrapes o único destino que eles enxergam é a terra diferente de outros gêneros que estão fazendo ponto com outros pontos desse universo presumivelmente as futuras gerações humanas serão que voltaram a conviver com os seres dos portais que é assim que eu chamo na trilogia Terra Trans que foi esse nome que nós os Val e os Iel chamávamos esses seres da época a gente não sabia como chamar os seres dos portais porque eles apareciam desapareciam e a gente entendia muita coisa lá então essa é a palestra tempos difíceis no Olímpio mas assim vocês viram que eu elenquei aqui umas 10 11 12 14 sei lá problemas na gestão de Zeus tem milhares de problemas dos mais complexos aos mais simples nenhum deles é agradável nenhum deles é bonito nenhum deles é decente todos são complexos e essa agenda de Zeus ele entre aspas me passou pra ver como é que eu reagiria até hoje Zeus não sabe se agiu certo com o Ixio aí ele me perguntou eu disse cara se você agindo como agiu você não sabe perceber se você criou o problema ou não na minha lógica se você perguntar humano porque sabe quantos centauros tem filhos de magnésio aí milhares isso é um problema mas não é Deus que vai responder e Deus tem consciência pra se sentir culpado por isso você vai culpar Deus por isso eu vou como eu vou esse é o drama do universo são crimes sendo cometidos mas crimes pra lógica humana mas pra quem cometeu não acha que cometeu crime mas se eles continuarem pensando isso esse universo tá ferrado porque eles vão continuar então eles têm que perceber que alguém acha que isso é um crime não pra que eles se sintam culpados mas pra que eles construam com amplitude maior de percepção porque algo precisa ser feito pra ajudar aqueles dementes então é um negócio muito maluco a agenda de Zeus é uma tragédia de dores é uma tragédia de insucessos é uma tragédia mas Zeus é tão vítima quanto qualquer um de nós que nasce como descendente de um reinado em que você vai herdar um reinado é que só tem caos pra você administrar não tem tudo em boa vai ser um espírito vai ter uma série de decisões aí se ferra coleciona tudo isso nele é o caso de Zeus pessoal então não é trivial esse assunto ninguém sabe como ele vai acabar a gente tá entendendo hoje como ele começou mas a gente não sabe como ele vai acabar mas eles não nós humanos podemos sim no meio dessa zorra ainda assim levar uma vida digna e decente então é isso que a gente pode fazer mais do que isso a nós não é dado pelo menos é isso que eu enxergo então espero que tenha sido útil para vocês a nós Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.